Uma cartilha agorista. Autor Samuel Eduard Conk III. Tradução feita pelo grupo Piratas do Goat D. Rogger. Confira o trabalho deles, o link vai estar no comentário fixado. Narração de Eto Empire. Se você gosta do meu trabalho, não se esquece de apoiar no Apoia-se. Eu preciso do teu apoio. Prefácio. Ideias evoluem e crescem. Em determinado ponto, uma ideia se conecta com tantos outros conceitos que se torna central para uma forma de pensar uma ideologia. Em algum estágio da vida de uma ideologia, entre seu nascimento e sua morte, ela alcança tal nível de maturidade que alguém é motivado a desviar seus esforços de expandi-la para fora e em ascendência e começa a olhar para baixo. Isso é, o teórico pausa para passar o conhecimento àqueles não especializados em desenvolvimento teórico. Talvez, o teórico seja lembrado de para quem ele desenvolveu a ideologia em primeiro lugar. Agorismo é uma forma de pensar sobre o mundo ao seu redor. Um método de entender por que as coisas funcionam da forma como funcionam, como o fazem e como lidar com elas, como você pode lidar com elas. Agorismo foi feito para melhorar muito para todos, não de uma elite escolhida ou de uma suja subclasse. Por isso, um trabalho introdutório que apresenta ideias sem passar por toda a longa história intelectual e conflito de ideias concorrente que as produziram. Como criador do agorismo, é mais importante para mim tentar traduzi-lo à inteligibilidade básica. Espero que meus esforços encontrem alguma pequena recompensa. Samuel Eduard Conkin III Introdução Agorismo pode ser definido de maneira simples, é pensamento e ação consistente com liberdade. Quando se lida com pensar, agir consistência e especialmente liberdade, as coisas se tornam mais e mais complexas. Persista na virtude da consistência. A recusa a se comprometer, se enganar, se vender ou ser realista, criou o agorismo. Considere ser realista. Isso normalmente implica que a teoria é boa para ser pensada, mas na prática deve ser lidar com a realidade. Agoristas acreditam que qualquer teoria que não descreva a realidade é inútil ou uma tentativa deliberada de intelectuais para defraudar os não especialistas. Quando alguém te impele a ser realista, você pode pegar um livro agorista para obter a melhor descrição que encontrar sobre como o agorismo realmente funciona. Se você desejar encontrar livros e artigos que falseiem a realidade, em prol de desejos, caprichos, medos e rancor, busque por rótulos como liberal, conservador, socialista, comunista, fascista ou, o pior de todos, centrista ou moderado. A realidade não conhece moderação. Ela é por inteiro. Uma forma de pensar chegou perto do agorismo e é muito bem conhecida hoje. Lidaremos com o libertarianismo mais tarde em detalhes. Ele foi uma ideologia de liberdade que teve de escolher entre a consistência com a realidade e ser a política da liberdade. Escolheu a última, a contradição de buscar obter poder político sobre outros para eliminar poder político sobre outros. Aqueles que continuaram a buscar liberdade consistentemente e sem a contradição prática dos libertários se tornaram agoristas. Essa é uma segunda definição histórica para você. Agorismo é uma ideologia, portanto, mas também é uma forma científica e definitivamente materialista de pensar. Não é uma visão religiosa. Exceto que acredita que liberdade absoluta é moral, tampouco pretende tomar o lugar das visões religiosas de qualquer um, a menos que levem à escravidão. O agorismo não deseja verdadeiros crentes no sentido de seguidores cegos, como toda forma de pensar baseada cientificamente evoluirá conforme nosso entendimento da realidade. Quem tiver fé em algo provado falso que já foi princípio do agorismo não é um agorista. A realidade é nosso padrão. A natureza é nossa legisladora. Em um sentido geral, o agorismo é científico, pois se baseia em observações verificáveis sobre a realidade, mas é científico em um sentido específico também. Pode ser difícil para químicos, físicos e engenheiros acreditarem que uma ciência sólida já foi desenvolvida em campos como economia ou ciência política. Mas a descoberta dessa ciência por mim, um duro químico, teórico, cínico da ciência suave, levou-me eventualmente, através do libertarianismo, para o agorismo. O estudo da ação humana, praxeologia, produziu algumas observações repetíveis que merecem o título de lei científica. A área da ação humana, que lida com trocas entre humanos-agentes, cataláxia, sobre a mesma área de pensamento que a economia deveria cobrir, mas frequentemente com diferentes conclusões. Esse tipo de economia, às vezes chamada de economia austríaca, foi usada por especuladores como Harry Brown e Doug Cassie para investir em instrumentos de dinheiro pesado, vencer os impostos e sobreviver quando a sociedade ao seu redor está operando sobre irracionalidade e tolice. Tem, essa potência, uma ferramenta para sobreviver em meio à melancolia e desgraça. No entanto, pode ser mais. Aplicando esse entendimento econômico a toda ação humana, independente de desejos, caprichos, medos e rancor do agente mais poderoso da sociedade, o Estado, governo coercitivo, um campo teórico que lida apenas com ações práticas emerge, a contra-economia. Finalmente, quando a teoria libertária encontra a contra-economia, o que surge em estrita consistência, tanto externa quanto interna, é o agorismo. Essa é outra definição, e essa é a definição com a qual me sinto mais confortável, a que os ladrões intelectuais acham mais difícil de perverter e roubar. Agorismo é a integração consistente da teoria libertária com prática contra-econômica. Um agorista é alguém que age consistentemente pela liberdade e na liberdade. Um entendimento básico de agorismo cai naturalmente em quatro fases de integração ou quatro passos de aprendizagem. Além de compreender as premissas envolvidas, deve-se ser capaz de aplicá-las. Lembre-se sempre que o agorismo integra a teoria e a prática. Teoria sem prática é jogo, levada a sério, leva a um afastamento da realidade, a misticismo e insanidade. Prática sem teoria é robótica, levada a sério, leva a cultivar um solo fértil e aparecer para trabalhar em uma fábrica fechada. Talvez ajude pensar na teoria como casada com a prática, onde o divórcio leva à ruína. Ou o relacionamento pode ser visto como o entre cérebro e estômago ou mente e corpo. Nenhum pode sobreviver sem o outro. Então, quatro conceitos e quatro aplicações levam naturalmente a oito capítulos. O autor e editor acolhem com prazer suas perguntas, pois elas indicarão onde nós podemos clarificar e melhorar edições posteriores. Capítulo 1 – Economia A economia é uma ciência sombria. Aqueles que entendem certos conceitos econômicos lucram extravagantemente. Economia é uma ferramenta que corporações e governos usam para controlar a sociedade. Aqueles que compreenderam esses conceitos econômicos derrubaram governos que se recusaram a enfrentar os mesmos conceitos. Economia é meramente um exercício escolar. Especuladores que compreendem economia fazem milhões de dólares e salvam outros da ruína financeira. Aqui está o nosso problema. Todos os itens acima citados são verdadeiros. Se isso faz você pensar que há uma inconsistência no uso da economia, você está correto com um E minúsculo. Economia é o estudo das relações de troca entre pessoas que envolvem bens e serviços. Com um E maiúsculo, a economia é uma instituição financiada principalmente pelo governo e suas fundações com privilégios fiscais. Com o dinheiro da fundação, essa instituição controla, no entanto imperfeitamente, aqueles que iriam aprender e ensinar economia nas escolas públicas ou faculdades particulares. Talvez isso pareça ser um grande negócio feito com muito pouco. Afinal de contas, não seriam a química e a astronomia e matemática também institucionalizadas? Imagine o caos em que apenas a química pró-governo, a astronomia conservadora ou a biologia socialista fossem ensinadas e aqueles que tentassem ensinar a ciência objetiva fossem menosprezados como malucos. Fantástico! A pseudobiologia de Leisenko foi ensinada na União Soviética, porque estava mais de acordo com a teoria marxista do que com a genética. Atualmente, o aquecimento global causado pelo homem está se aproximando de um status de climatologia aprovada pelo Estado, com dissidentes calados pelo grito, sem financiamento, manchados e rotulados de poluidores por apologistas e até ameaçados da rescisão de seus graus acadêmicos. Talvez, você conclua que o governo possa usar seu controle em escolas e faculdades para ensinar uma versão distorcida de economia. Poderíamos, então, melhorar o ensino da economia se o governo fosse melhorado? A resposta é sem chance. Como você verá no capítulo 6, se as pessoas entendessem economia, governos coercivos não poderiam sobreviver, e governo não coercivo é uma contradição em termos. O que desejamos realizar neste capítulo é simplesmente lhe dar uma compreensão básica da real economia. Não, isso não é apenas para ajudar a explicar o resto deste livro, até mesmo com o entendimento elementar de economia. Poucos jogadores espertinhos podem defraudar você, especialmente aqueles que apostam alto do tipinho político. Vamos começar com o porquê as pessoas agem economicamente. Valor. Bem lá no fundo, vamos começar. Seres humanos agem, por quê? Ludwig von Mises disse muito bem. Para remover a sensação de desconforto. Se você estivesse plenamente contente, nada, nem ninguém incomodando você, e você sabendo que se você não fizer nada você poderá continuar contente, você se mudaria? Lembrando, sair desse estado aumentaria a infelicidade. Claro que você não se colocaria em movimento. Mesmo se você dissesse que iria se mudar para aliviar o tédio, você estaria violando a hipótese. Você ficaria mais entediado se movendo, desde que isso implica em aumento na infelicidade. Ah, mas isso não é uma contradição? Se você pensou nesta questão, está correto. E se uma suposição leva a uma contradição, está errado. Nossa suposição era de que você poderia alcançar um estado de felicidade. Portanto, esta condição humana é impossível. Na realidade, o homem sempre tem razão para sentir o desconforto. Se alimentar, vestir-se, abrigar-se, reproduzir e alimentá-los, abrigar e vesti-los, divertir-se e assim por diante. O desconforto não pode ser eliminado, pode, no entanto, ser reduzido. Também pode, infelizmente, ser aumentado. Se você procura passar fome ou se aborrecer, você aumenta seu desconforto. Algumas ações que você executa alcançam objetivos negativos. Outras alcançam resultados positivos. Aqueles que removem o desconforto são valores. Se outra pessoa tiver algo que removerá seu mal-estar, mas levando-o a aumentar o dele, nós temos um conflito nos valores. Este conflito nos valores não precisa surgir do confronto direto. Supondo que são oferecidos uma sobremesa deliciosa a você e ao outro, e o outro está desesperadamente fazendo dieta, você valoriza a sobremesa, o outro a desvaloriza. O valor é subjetivo. Esta visão simples, feita por Karl Menger, professor de Von Mises, revolucionou a economia primitiva e curou muito dos problemas que assolaram a ciência desde Adam Smith. Se Marx tivesse seguido Menger, o socialismo teria sido abandonado. O valor subjetivo leva ao individualismo. Isso também explica tão poderosamente porque as pessoas trocam coisas entre si e isso destrói teorias de exploração. Antes do valor subjetivo, Marx poderia olhar para o trabalho de Adam Smith, que pensava que o valor surgia da quantidade de trabalho que alguém convoca em produzir algo e não vê nenhum papel produtivo para ninguém além dos trabalhadores, concluindo que todos os outros são parasitas. Existem parasitas em nosso sistema? A economia nos diz isto. E vamos usar nosso entendimento para investigá-los no próximo capítulo. Finalmente, quando as pessoas negociam, elas estão agindo para remover a sensação de desconforto em ambas as direções. Você pode desistir de um valor menor para um maior, mas nunca o contrário, a menos que seja forçado a isso. Se você está disposto a deixar seu irmão trabalhar por você e pagar a ele mais do que ele vale, você sabe que isso demonstra que, para você, ele vale mais porque é seu irmão. Você ainda ganhou um valor maior. Se os valores não fossem subjetivos, por que alguém entraria no comércio? Todos nós valorizamos as coisas igualmente e nos contentaríamos com o que tivéssemos. Bem, não inteiramente. Nós também poderíamos querer mais do que um valor. Então, vamos para o próximo conceito econômico poderoso. Utilidade marginal Suponhamos que você é um pastor, tem dez ovelhas e um bom casaco de lã, que você fez com muita dedicação da tua décima primeira ovelha. Alguém aparece e oferece-lhe um casaco como seu em troca de sua décima ovelha. Você diz para ele cair fora. Junto, vem um pastor rico e vê o seu casaco. Você diz a ele como você conseguiu e até mesmo diz a ele como fazer um. Ele pode pensar em coisas melhores para fazer do que fazer um casaco, mas ele gostaria de ter um. Ele lhe oferece uma ovelha em troca de um casaco. Subjetivamente, ainda não é a melhor jogada. Você se recusa. Ele te oferece duas ovelhas e você sabe que agora com doze ovelhas está à frente. Você pode fazer outro casaco e ficar com onze ovelhas novamente. Enquanto isso, o rico pastor preferiria ter noventa e oito ovelhas e um casaco do que cem ovelhas e nenhum casaco. Mas este exemplo até agora ainda é de valor subjetivo. O rico pastor finalmente oferece-lhe três ovelhas. Com alegria, você aceita e agora possui treze ovelhas. Ao sair, você se depara com outro pobre pastor com dez ovelhas e um casaco. Parece que isso acontece muito por lá. Ele oferece-lhe um casaco em troca de ovelhas e está disposto a aceitar duas ovelhas pelo trabalho. Você ainda está à frente, ainda fica com onze ovelhas e o casaco. E você não precisa mais fazer por você mesmo. Barbada! Usando o casaco de lã como nosso meio de troca, descobrimos algo interessante. Ovelhas são ovelhas no que diz respeito a este exemplo. Ainda assim, enquanto você negociou sua décima primeira ovelha por um casaco e não teria negociado sua décima, você negociou ambas a décima segunda e décima terceira ovelha por um casaco. Este princípio, em que você valoriza cada unidade adicional um pouco menos, é chamado de utilidade marginal. Você está operando na margem e utilidade é uma palavra antiga para valor. Todas as ovelhas e dólares não são iguais. Os marginais são mais baratos. Além de nos dar uma ideia em economia de como podemos lidar com mais e também nos ajudar a detectar fraudes como a redistribuição de impostos, Veja o próximo capítulo, a utilidade marginal leva diretamente ao próximo conceito. Divisão do trabalho O valor subjetivo pode nos levar a pensar que é preferível produzir alguns bens em vez de outros ou transportá-los, negociá-los, serví-los ou armazená-los. No entanto, é a utilidade marginal que nos diz por que essa especialização funciona. Se eu produzir 10 hambúrgueres por hora e você produzir 12 e acontecer de comermos a mesma quantidade, é óbvio de quem terá mais estoque para comercializar e vai estar ansioso para fazer isso. Eu deveria verificar outras linhas de produtividade ou mudar para um local menos desejável, pelo menos para você, onde eu pudesse competir. Esse processo no qual somos levados a nos especializarmos por maior produtividade e maior recompensa, busca de valor é chamado de divisão do trabalho. Von Mises especulou que era a cola que mantinha a sociedade unida e se você pensa na sociedade como maior que uma família nuclear, ou seja, um casal e seus filhos dependentes considerados como uma unidade social básica ou uma família mais extensa, ele está certo. Se Jane canta lindamente e nós não, a divisão do trabalho acontece. É por isso que eu estou escrevendo este livro enquanto como seus hambúrgueres, ouvindo a linda voz de Jane no rádio. Noções básicas Com as noções básicas das ideias, como aquela sobre comércio, troca, bens e serviços trazidos para esta discussão, e espero que você também as leve com você, adicionadas aos conceitos de valor subjetivo, utilidade marginal e divisão do trabalho, você está devidamente armado para entender o agorismo. Há muito mais na economia para ser descoberto e a ser escrito pelos tipos certos de economistas, muito poucos, antes de prosseguir a uma especialidade econômica que merece alguma atenção extra. Que há muito está na mente de todos. Você provavelmente adivinhou o que é dinheiro. Dinheiro O dinheiro é muito confuso e não é difícil perceber porquê. Um tolo e seu dinheiro logo se separam. É uma obviedade quase tão antiga quanto o próprio dinheiro. Se você ficar confuso sobre o que é dinheiro ou como funciona, você pode acabar se separando dele. Lembra do nosso exemplo das ovelhas? Nós chamamos o casaco de lã de um meio de troca para mostrar os diferentes valores de uma ovelha. Mas se tivéssemos muitos casacos de lã e uma ovelha sendo trocada, poderíamos usar o mesmo exemplo para mostrar a utilidade marginal da décima primeira ovelha ou qualquer número que quiséssemos trabalhar nada pode armazenar uma quantidade sempre viável ou, como diriam os matemáticos, fixar uma variável. Seria agradável para nós termos algo que faça mudanças, armazene seu valor e seja universalmente aceito. Todos querem isso o tempo todo. Para ser franco, não existe tal coisa e nunca haverá. Embora todos os diretores de bancos, congressistas e comissários possam decretar o contrário, o valor subjetivo nos garante que nunca haverá. Mas suponha que alguma substância possa ser dividida em seus átomos sem mudar, ser mais resistente ao desgaste e à corrosão do que qualquer outra coisa, ser facilmente reconhecida e facilmente verificada quanto à pureza, ser valorizada já por muitas pessoas por sua utilidade e ter boa aparência. Suponha ainda que ela funcione melhor do que qualquer outra coisa oferecida na competição de conter valor. A maioria das pessoas não passaria a usar essa coisa como dinheiro? Nenhuma lei precisaria ser aprovada ou instituições fundadas, ou campanhas publicitárias conduzidas para fazer isso real, pois a natureza cuidaria disso. A segunda, terceira e quarta melhores opções ainda poderiam ser usadas, mas a primeira seria o padrão pela qual as outras seriam medidas. Tal substância é conhecida há milênios. O ouro e seus parentes químicos próximos, platina, prata e cobre, continuam sendo a escolha de um livre mercado. Mesmo em um mercado não livre, onde o dinheiro é imposto pela força contra a vontade dos comerciantes, que é, por decreto, o ouro continua a ser o dinheiro da economia subterrânea e da economia do exterior, trabalhando em torno da moeda decretada. Porque existe dinheiro fiduciário e o que isso tem a ver com a inflação é um tópico importante em nosso próximo capítulo. Economia livre de valores. Até agora, evitamos termos carregados como livre mercado, economia competitiva, livre comércio, comércio justo, e assim por diante. Os economistas austríacos, Menger, von Mises, Eugen von Bonbauer e seus estudantes, acreditavam que a economia deveria ser uma ciência livre de tais termos, uma ciência livre de valores. Vert Frey. A ciência tem valores. Tente se envolver em pesquisa sem um compromisso com a verdade ou uma afinidade com a realidade. Muitas pessoas detêm valores impossíveis de realizar na realidade e são frustrados. Eles se machucam. Muitas pessoas buscam obter valores representando de maneira incorreta a realidade para os outros. Quando são desafiados, eles acusam os expositores de manter valores diferentes e concorrentes. Assim, os cientistas livres de valor, incluindo os economistas, descobrem que não podem permanecer para sempre neutros em suas torres de marfim. No entanto, na medida em que tentam manter seus próprios valores subjetivos fora do caminho, eles se realizam muito. O método científico funciona e os faz ser capaz de dizer às pessoas menos favorecidas que roubar de todos e, em seguida, devolvê-las menos do que foi tomado é o que os torna menos favorecidas, não importa quão impopular isso soe. É aqui que entra a aplicação da economia. Capítulo 2 Economia aplicada Agorismo é mais que economia, mas compreender o pensamento agorista é impossível sem compreender essa base. Apenas aplicando o básico de economia que aprendemos até agora, podemos varrer para longe muitos equívocos e eliminar muitas das confusões sobre como o mundo funciona. Nós também podemos lidar com alguns dos trabalhos enganosos de economia explicando por que é tão distorcida. Então, terá que esperar para aplicarmos libertarianismo mais tarde. O Livre Mercado O agorismo defende o livre mercado. Para entender o porquê, primeiro é preciso saber o que é o livre mercado e quais são suas alternativas. Mais uma vez, por que é deixado para depois? O termo agorismo é derivado da antiga palavra grega agora, significando um mercado aberto. O mercado não é um único lugar ou centro. Bens e serviços são trocados na loja da esquina, na bolsa de valores, em um encontro de trocas em seu quintal ou através da internet. Jogar um jogo com um amigo não é uma transação de mercado, mas o tempo que cada um de vocês poderia gastar trabalhando, comprando ou vendendo é, sem dúvidas, uma transação de mercado. Toda interação social tem um comportamento de mercado. A economia pode estar muito mais difundida do que nós pensamos. É difícil imaginar como poderíamos ter uma sociedade livre, como deveríamos desejar sem termos um mercado livre. Talvez devêssemos ser claros com referência ao que entendemos por livre. Livre significa a ausência de coerção. Coerção está na ameaça de violência contra alguém em ordem para fazê-lo, entregar ou ao fazer algo. Então, estritamente, a ação humana coercitiva te coage a ceder algo de menor valor para que não perca algo de grande valor, como, por exemplo, sua empresa, seu sustento ou sua vida. Você não ganha nada, mas perde menos. A aplicação repetida da coerção destrói valores. O agressor ganha sem produzir nada de valor e a vítima sempre perde. Trocas voluntárias, como vimos, ocorrem quando ambos sentem ter tido um ganho em valor subjetivo. O desconto é aliviado em ambas as direções. Em transações coercitivas, o desconforto da vítima é doloroso. Recuperar seus bens do agressor com uso de força ou ameaça levaria bastante tempo e geraria alguns problemas extras, o que, pelo menos, anularia sua perda, embora deixasse o agressor original com uma cadeia de perdas. Neste ponto, ele finalmente poderia se tornar consciente do valor de destruição que possui a coerção ou ele pode simplesmente decidir que precisa de uma força ainda maior. Entre parênteses, a maior força de todos em uma área é geralmente o Estado, mas nós vamos chegar a isso mais tarde. Fecha parênteses. Estritamente falando, o livre mercado é a ausência de toda essa coerção. Se houvesse apenas alguns ladrões privados e eles fossem geralmente presos e forçados a fazer a restituição dos bens roubados, algo muito perto de um mercado livre existiria. As pessoas ainda teriam muros, cercas, alarmes e apólices de seguro com seu agente de proteção, mas agiriam voluntariamente no sentido de que eles são livres para desistir a qualquer momento de sua propriedade para aqueles de sua escolha e ainda aceitar a propriedade daqueles que eles decidissem entregar voluntariamente. Não seria fácil manter um negócio sempre bom para todos os clientes e interessados, já que as pessoas costumam mudar de ideia o tempo todo, mas poderiam fazer contratos, trocando um bem aqui e agora por um a ser entregue mais tarde, para que, no caso de alguma das partes mudarem de ideia, elas sejam compensadas. Planejamento e caos. Logo, fica claro que o planejamento é muito mais possível em um mercado livre do que em um mercado coagido. Se a coerção se tornar regular e previsível, pessoas inovadoras encontrarão maneiras de contornar isso e, em breve, o suficiente para unir forças para fugir dos regulamentos coercitivos, frustrando ou privando o agressor. Veja o próximo capítulo. Então, novas formas de coerção devem ser trazidas e o planejamento econômico é interrompido novamente. Alguns argumentam que o mercado livre é um caos. Eles não veem ninguém dando ordens e, assim, pensam, equivocadamente, que não há uma ordem. Na realidade, um mercado completamente livre é uma ordem altamente descentralizada. cada dente na grande máquina mantém-se bem oleado e procura se engrenar com as outras engrenagens encaixando-se cada vez melhor. Um exemplo ainda melhor é o corpo humano. Enquanto o cérebro tem a direção geral, ele não pode instruir várias células para percorrer seus caminhos, entrega de sangue e construção de tecidos e músculos e transmissão de energia. Uma doença ou parasita pode direcionar algumas células para uma tarefa comum, mas isso resulta em perturbação da ordem natural. Mesmo sem um invasor estrangeiro, se o cérebro pudesse forçar algumas células a agir diferente de naturalmente, o corpo inteiro sofreria com essa ordem imposta e o corpo poderia morrer. A falácia na economia planejada é o erro de presumir que a ordem é imposta. Os cientistas são cientes de que ordem é algo que você procura na natureza, já está lá. Economia nos diz que tentativas de impor ordem por coração são destrutivas e caóticas, mas planejamento econômico do tipo imponente é comum a quase todas as escolas de economia. Começamos a ver onde a diferença entre a economia e a falsa economia reside. Quando você deseja comprar algo é legal quando mais de uma pessoa se oferece para negociar a mesma coisa com você. Você geralmente consegue um melhor acordo. Quando mais de um vendedor oferecer bens de consumo idênticos ou quando mais de um comprador pretender adquirir os mesmos bens existe pura concorrência. Se apenas um comprador ou vendedor estiver disponível o comprador ou vendedor possui um monopólio a competição é sempre boa no sentido de que maximiza as trocas de valor embora seria preciso tomar mais teoria para provar isso a maioria das pessoas tem tido experiência suficiente para aceitar o precedente com uma declaração factual mas todo monopólio é ruim se todos nós baníssemos os monopólios em seguida Leonardo da Vinci seria forçado a desistir de pinturas que só ele poderia pintar e os Beatles teriam de parar de compor o que só eles conseguem compor de fato se houver um pouquinho de arte para distinguir os bens a competição pura já é impossível pois os produtos não seriam produtos idênticos ainda por seus efeitos subjetivos você pode não ver diferença que vale a pena pagar por entre todos os tipos de mercadorias e elas não precisam ser tão semelhantes com 15 dólares você pode optar por comprar um livro que você pretendia passar a noite lendo ao encontrar o livro na loja você pode mudar de ideia e considerar um filme ao invés disso as linhas são muito longas então você compra um pacote com 6 em vez disso e vai para casa outro alguém teria diferente bens competindo pelos mesmos 15 dólares mesmo se ele inicialmente pretendia comprar o mesmo livro se eu te dissesse neste ponto que alguns economistas definem um mercado livre como sendo perfeitamente competitivo você pode se perguntar se eles ficaram loucos afinal se as pessoas querem produzir diferentes coisas lembre-se da divisão do trabalho e são mais produtivas ao fazer coisas diferentes você não vai conseguir uma perfeita competição no mercado livre você terá muitas concorrências dando o máximo de cada gente humano livre para explorar seus valores e encontrar alternativas agora nós sabemos que esses economistas dizem que se o mercado não é perfeitamente competitivo deve ser usado força para fazê-lo assim você provavelmente está começando a me perguntar se eu fiquei louco o que os economistas defendem não é um livre mercado e na verdade o mercado não gerará quaisquer ganhos no momento em que os valores genuínos são sempre destruídos por coerção Adam Smith definiu o monopólio como uma concessão de negociação exclusiva pelo rei era um privilégio real ou seja o estado coagiu algumas pessoas a não produzir bens para que não competissem com o amigo do rei ao final estes monopólios forçados foi uma questão de estudo para os amantes da liberdade e justamente por isso os problemas surgiram quando as pessoas pararam de pensar claramente ou tinham seus pensamentos embaralhados por economistas monopólio tornou-se mal não porque ele foi coercitivo mas porque não é competitivo pensar com clareza e consistência nos levam facilmente a perceber que o oposto do monopólio forçado e da concorrência forçada é monopólio natural e livre concorrência a oposição correta é o mercado coagido versus o livre mercado cartéis um problema com monopólio parecia ser negligenciado não deveria ser evitado que as grandes empresas ficassem ainda maiores e as pequenas fossem expulsas mesmo em um ambiente em que o mercado foi deixado para se regular sozinho a resposta é óbvia empiricamente historicamente tais coisas nunca aconteceram a extensa literatura pelo melhor tipo de economistas e muitos exemplos históricos onde as empresas eram acusadas de formação de trust confiáveis isto é a tentativa para monopolizar a indústria por meio de cartéis na maioria dos casos quando trustbusters caçadores de confiáveis do estado foram introduzidos para quebrar uma grande empresa foi comprovado que só tomaram essa atitude após serem instigados por empresas menores que visavam atrapalhar um concorrente mais eficiente cartéis como Dr. Murr Rothbart tem belamente demonstrado tendem a separar-se de forças de mercado o membro mais eficiente do cartel pode vender mais de seus produtos e tem um tremendo incentivo para sabotar o acordo de cartel ele pode roubar os clientes de seus colegas e logo o faz por debaixo da mesa após a descoberta os demais membros do cartel lutam para reduzir o preço de corte e reconquistar seus clientes e o cartel se desintegra em um mercado coagido no entanto o cartel vai se socorrer de alguém para forçar a conformidade com o cartel em qualquer mercado não livre de verdade esse alguém vai ser o estado e mais uma vez estamos de volta para o forçado monopólio do estado lucro e empresas às vezes os termos iniciativa livre e capitalismo são usados para dizer mercado livre capitalismo significa ideologia do capital antes mesmo de marx o puro livre marqueteiro thomas rodginski já tinha usado o termo capitalismo como pejorativo os capitalistas estavam tentando usar coerção e o estado para restringir o mercado capitalismo então no contexto utilizado por rodkin não descreveria um mercado livre mas uma forma de estatismo como o comunismo dê uma olhada no capítulo 5 a livre iniciativa só pode existir em um mercado realmente livre e é um sinônimo aceitável ainda enquanto o termo mercado cobre todas as transações humanas empresa parece limitado a determinados tipos de negócios e ao lucro seria o resultado da exploração empresarial trabalho duro ou outra coisa aplicar conhecimento econômico aqui resolve o problema claramente mas isso levará um pouco de esforço para seguir de acordo com a economia austríaca existem três funções produtivas no mercado trabalho capital e empreendedorismo na economia mais simples primitiva capital consiste em ferramentas comida que você armazenou para mantê-lo até sua próxima colheita ou que você pode vender como sapatos que você fez e montras ou carroças para levar a produção para o mercado trabalho são os afazeres aplicados na agricultura ou na fabricação de um calçado ou qualquer outra coisa empreendedorismo é a direção às rédeas da operação decidir onde investir o capital e quais e quantos trabalhadores a contratar como o mercado progride para maior riqueza e complexidade podemos ver que os componentes importantes do empreendedorismo são a responsabilidade de correr riscos e inovação os especuladores os inventores e artistas sem patronos são os mais conhecidos e puros empreendedores eles assumem riscos 1. criar um produto que não existia antes que acaba por ter demanda 2. um produto melhor para substituir aquele que existia antes que supre demanda de forma mais satisfatória 3. um método mais barato de produzir ou um marketing para o mesmo produto suprindo mais uma vez a demanda o ganho resultante do puro empreendedorismo é o lucro lucro não é o retorno diário sobre o investimento despesas que o empresário ofere mensalmente lucros aleatórios ocorrem quando há uma súbita mudança em condições de mercado tais como tempo destruição de colheitas ou produção de colheitas abundantes importação ou exportação de minerais ou petróleo ou quando o mercado não é livre e há a interferência do governo no mercado aqueles que fazem o maior esforço para antecipar o inesperado tendem a fazer mais lucros correr riscos significa também apostar em produtos que ninguém quer inventar dispositivos que aparentemente são lixos desnecessários incorrer em tais criações gera uma receita negativa contrária ao lucro prejuízo e infelizmente isto é tão comum historicamente quanto o lucro no entanto sem empreendedorismo empresas a economia iria estagnar com as pessoas a continuar a investir o capital no mesmo caminho mais e mais e os trabalhadores continuam nos mesmos empregos quando trabalhadores qualificados começam a ser escassos tais como minerais em minas ou novas florestas para madeira a economia regrediria e colapsaria todos são parte trabalhador capitalista e parte empreendedor mas pela divisão de trabalho tendem a especializar-se não há nada para impedir-nos de todos sermos ricos algum dia de qualquer modo e usar nosso dinheiro como uma forma de pontuar no investimento de capital e capital na forma de computadores mais inteligentes pode reduzir o trabalho de uma atividade vestigial tão necessário como o apêndice humano o empreendedorismo por outro lado é incentivado e desincentivado por um mercado progressivo quanto mais nossa sociedade torna-se complexa e rica mais as pessoas especializam-se em diversas atividades empresariais e muito mais pessoas devem ser livres para fazê-lo empreendedorismo não pode ser forçado quando burocratas planejam eles gastam seu tempo encontrando maneiras de cobrir as próprias bundas e repassam as despesas para os contribuintes eles temem a própria substituição e como colhem pouca ou nenhuma recompensa pelo sucesso tornam-se tímidos sobre correr riscos reais e gastam seu tempo criando embaraços burocráticos projetados para bloquear a inovação regulação aqui não há nada de positivo para dizer sobre regulação regulamentação é coerção previne valores subjetivos de ser satisfeitos protegem só aqueles que não fazem por onde merecer proteção e penaliza os outros que aceitam a lei regulamentação destrói a inovação reprime a iniciativa regulamentação estagna o mercado regulamentação pode matar pessoas quando os reguladores negam às vítimas o direito de ter uma chance com o assim chamado medicamento arriscado regulamentação é motivada pelo medo inveja e colossal ignorância não há nada que possa proteger pessoas inocentes mais do que uma educação completa e uma perseguição vigorosa da fraude a regulamentação de publicidade e experimentação destrói a transferência de informação e a regulamentação de qualidade meramente certifica os profissionais incompetentes e os protege de acusações de fraude se todas as regulamentações passadas em qualquer país que você desejar forem completamente obedecidas e coercitivamente impostas estaríamos todos mortos considere um caso particularmente patológico nos Estados Unidos da América se você cobrar um preço para seu produto maior do que seus concorrentes isto é tomado como evidência pelo Sherman Antitrust alegando que você tem um monopólio e sanções e que por isto encargos podem ser impostos contra você o mesmo problema surge se você cobrar o mesmo que seus concorrentes isto é considerada evidência de um cartel você e seus concorrentes podem ser todos multados finalmente se você cobrar menos do que um competidor dumping você está violando as leis de comércio justo na maioria dos estados e pode ser preso e multado é impossível obedecer a todas as regras tributação tributação é uma questão moral séria que vamos deixar para mais tarde agora basta reconhecer que a tributação leva algo de alguém contra sua vontade e que a mesma é uma violação de valores subjetivos qualquer específica forma de tributação direciona recursos contrários ao empreendedorismo em suma não há tributação em nenhum lugar em um mercado livre juros aqui estão três conceitos muito entrelaçados na economia e eles têm a ver com o capital terras e dinheiro costuma-se dizer que o capital ganha uma taxa de retorno sobre o investimento lembre-se apenas os empreendedores obtêm lucros a terra ganha aluguel e o dinheiro ganha juros com o meio eficiente de troca o empreendedor rapidamente mudará de bens de capital de um tipo para outro se a taxa de retorno for maior em um setor do mercado do que no outro a terra é uma forma fixa de capital e se estivermos em um mercado livre devemos esperar que a renda iguale a taxa de retorno como em outros investimentos assumindo que não há riscos onde o lucro será adicionado ou subtraído e assim também é quando se trata de dinheiro e de juros interesse originário é o dinheiro ganho se você emprestar a um empreendedor sem risco quando você aceita arriscar-se você pode adicionar um componente de risco uma forma de lucro os mesmos níveis de riscos em um mercado altamente desenvolvido fazem as taxas de juros estabilizarem e diminuírem lentamente conforme a riqueza aumenta somente se algo tornar-se poderoso o suficiente coercitivo o suficiente monopolizado forçosamente todos os meios de troca ou dinheiro fornecido e então aumentá-lo para que o valor de cada unidade decline aparecerá outro componente para aumentar a taxa de juros independente do risco é concebível que poderia diminuir a oferta de dinheiro para que o valor aumentasse e os lucros recebessem descontos em um caso extremo este inflacionário componente poderia conduzir as taxas de juros para zero ou negativo ou seja alguém te paga para tomar o seu dinheiro e devolvê-lo mais tarde a deflação é rara pois há muito pouco incentivo dos controladores da oferta monetária para desinflar inflação compreender como funciona a inflação e o que fazer sobre isso fez as fortunas dos bugs de ouro e analistas de investimento mencionadas anteriormente embora haja um nevoeiro considerável e uma confusão gerada em torno deste assunto a inflação é bastante simples de entender para você que segue nossa lógica passo a passo e sempre percebeu as inconsistências no capítulo 1 aprendemos o que é dinheiro mercado livre e dinheiro poderiam ser afetado por digamos uma greve de ouro ou se por alguma razão o ouro fosse todo mantido em um forte knox e fosse atacado por goldfinger de james bong mesmo neste caso haveria um breve mergulho ou pulo no preço do ouro o preço do dinheiro é simplesmente o inverso dos preços de tudo que é comprado com ele e a estabilidade seria retomada no novo nível em um mercado mundial o efeito do ataque ao forte knox seria quase impercebível a inflação é o aumento da oferta de dinheiro a inflação só ocorre quando a força mais poderosa da sociedade o estado comanda o sistema monopolista da moeda fiduciária cria leis de curso legal este curso legal leva ao monopólio e contratos não podem mais ser mantidos em outra oferta ou dinheiro e com o exército e polícia para apoiá-lo agora é possível rebaixar outras formas de dinheiro que até então eram aceitáveis no mercado os estados que impuseram a moeda fiduciária de zero tais como em novos emergentes países de terceiro mundo tem seu dinheiro rapidamente rejeitado diante de moeda estrangeira e ouro o itinerário habitual da inflação leva a quatro etapas um substituição de dinheiro por certificados pelo dinheiro um peso de ouro ou prata é substituído por um certificado alegando uma onça de ouro ou libra de prata em alguma joalheria ou banco dois definição jurídica de posse do certificado como equivalente a possuir a riqueza o governo recebe no ato 3 restrição em todas as demais trocas exceto o escambo primitivo para os certificados legais isto é a criação de curso legal 4 a emissão de certificado sem ouro correspondente para lastreá-lo neste ponto nós temos dinheiro fiat e inflação inflação leva a quebras alemanha de 1923 e depressões estados unidos em 1929 esta análise é um pouco mais complicada e é melhor deixar isto com alguns dos cenários cataclísticos que apresentamos perto do fim do livro e como você provavelmente adivinhou um resultado da inflação é um aumento geral no nível de preços observe que alguns preços sobem mais rápido do que outros e alguns até parecem cair apenas a distorção é comum em todas as alterações de preço um pouco de conhecimento se você dominou os dois primeiros capítulos parabéns você rapidamente descobrirá duas coisas simplesmente lendo seu blog diário ou jornal ou notícias ou batendo papo com seus conhecidos em primeiro lugar você vai descobrir o terrível nível de ignorância com que a maioria da sociedade está cuidado algumas pessoas ficam muito irritáveis quando desafiado por alguém que sabe o que está falando uma pessoa experiente pode ser tentada a usar seu conhecimento para desiludir os ignorantes muitas pessoas com apenas um pouco de conhecimento também tentam isso no entanto existem maneiras morais para lucrar por sua compreensão e por favor vá e faça em segundo lugar você vai descobrir que a terrível rede do estatismo está controlando ou tenta controlar quase todos os aspectos da ação humana você provavelmente vai se sentir sufocado e isso não é surpreendente você também pode sentir vontade de desistir e ceder mas a sobrevivência narra o contrário sobrevivência deixe a prosperidade sozinha exigências que rasgam a rede das legislações e contradizem as leis da natureza você deve abandonar a economia para os reguladores e os políticos empresários que joguem o jogo deles você tem a seguinte alternativa se sufocar e morrer de fome ou abraçar a contra-economia capítulo 3 contra-economia vemos que quase todas as ações são regulamentadas tributadas proibidas ou subsidiadas muito desse estatismo pois apenas o estado que detém tal poder é tão contraditório que mal funciona se você não puder obedecer as leis do estado e cobrar menos mais do que ou o mesmo que o seu concorrente o que você faz você sai do negócio ou quebra a lei e se pagar os impostos o que é que falta para quebrar seu negócio você sai do negócio ou inflige a lei as leis do governo não tem nenhuma relação intrínseca com o certo e errado ou bom e o mal historicamente a maioria das pessoas sabia que os decretos reais eram para o bem do rei e não deles as pessoas iam junto com o rei porque a alternativa parecia pior esta linha do pensamento leva ao capítulo 5 portanto somente observaremos aqui que até hoje a sociedade reconhece o objetivo de consciência o divergente religioso a leis que a sua divindade o proíbe de obedecer o homem ou a mulher que segue a lei de deus ou natural contra o monopólio da força na sociedade estes divergentes preferem morrer a se submeter desde sempre uma sociedade que consegue restringir seu governo da repressão pesada é a sociedade que terá muitos destes objetores mas todos são uma resistência na medida em que sobrevivem em uma sociedade onde as leis controlam tudo e dão ordens contraditória toda ação humana não coercitiva cometida em desafio ao estado constitui a contra-economia para facilitar a análise anterior excluímos assassinato e roubo que são feitos com a desaprovação do estado como a taxação e a guerra abrangem quase todos os casos de roubo e assassinato os poucos atos independentes deveriam ser classificados como outras formas de estatismo desde que algo que o estado não licença ou a prova é proibido não há uma terceira possibilidade um contra-economista é um qualquer um que pratique um ato contra-econômico dois quem estuda tais atos a contra-economia é um prática ou dois estudo de atos contra-econômicos o tamanho da contra-economia a contra-economia é vasta nosso breve estudo sobre economia nos diz que isso não deveria ser uma surpresa quanto mais controles e impostos um estado impor a seu povo mais eles irão evadir e desafiá-lo como os Estados Unidos são dos países menos oficialmente controlados e a contra-economia aqui é razoavelmente grande a contra-economia global deveria ser ainda maior e é as tentativas do governo dos Estados Unidos sobre o tamanho apenas da evasão fiscal parte da contra-economia é praticada por entre 20 e 40 milhões de pessoas a contra-economia da Europa Ocidental é maior na Itália grande parte dos servidores públicos ficam em escritórios do governo durante o começo do dia e em seguida entram em atividades negócios e empregos privados à tarde e à noite o comunismo entrou em colapso em grande parte devido à contra-economia quase tudo estava disponível na contra-economia com apenas produtos de má qualidade e escassez na economia socialista oficial os soviéticos chamavam os bens contra-econômicos de mão esquerda ou nalevo e linhas inteiras de fabricação manufaturada de nalevo coexistiam com as indecentes indústrias do Estado no mesmo chão de fábrica os capitalistas contra-econômicos vendiam ações de suas empresas e passaram férias em ressorts no Mar Negro os gerentes de fazendas coletivas que precisavam de um trator com pressa compravam pela contra-economia em vez de verem seu kolkos uma espécie de rancho soviético em colapso à espera de uma entrega do trator do Estado atualmente o governo russo busca reestabelecer o controle estatal sobre a economia concedendo monopólios a comparsas e aprisionando executivos de empresas tal como acontece com o comunismo este flerte com o fascismo está fadado ao fracasso nada funciona no comunismo de mão direita tudo funciona no livre mercado de mão esquerda de apartamentos no mercado negro dos países baixos a habitações negras na Argentina a contra-economia é bem conhecida das pessoas do mundo como lugar para obter coisas que de outra forma seriam inatingíveis ou manter as coisas que alguém merece inflação gera fuga de moeda fiduciária os controles cambiais criaram taxas de câmbio duplas em quase todos os países do mundo qualquer que seja o número de unidades monetárias locais que um turista pode obter por seus dólares a taxa de câmbio oficial ele pode conseguir mais pelo mercado negro o contrabando é tão comum que quase todos os turistas perdem suas compras se passarem por agentes alfandegários sem pensar talvez 20 a 30% dos americanos deixam de declarar rendimentos tributáveis na verdade quase 100% deixam de informar pelo menos alguma coisa mas nos países latino-americanos quase 80% não são cobrados e o estado se sustenta com uma inflação cada vez maior da oferta monetária fiduciária a fronteira entre Hong Kong e a China comunista e até mesmo o estreito oceânico entre Taiwan e o continente se agitam com o comércio ilegal DVDs e calças ocidentais já estavam disponíveis ilegalmente na maioria das províncias da China agora eles estão produzindo Osla Saigon renomeada como cidade de Ho Chi Minh continua sendo o centro do mercado negro do Vietnã o que é ainda mais revelador é que ela produz a maioria dos bens e serviços de todo o Vietnã a economia oficial rigidamente controlada por Myanmar a economia oficial rigidamente controlada por Myanmar Birmania de acordo com o Manchester Guardian não passa do papel e todo o mercado se tornou negro debaixo dos narizes das forças americanas as tribos afegãs cultivam processam e embarcam heroína por tonelada métrica a evasão fiscal a evasão a inflação o contrabando a livre produção e a distribuição ilegal ainda representam apenas metade da contraeconomia o trabalho flui tão livremente quanto o capital à medida que as hordas de estrangeiros ilegais atravessam fronteiras de regiões econômicas mais estatistas para regiões menos estatistas substâncias que alteram a consciência e até medicamentos não comprovados como o dicloracetato e a letrile constituem uma fração bem conhecida mas pequena da contraeconomia as drogas são cultivadas em enormes plantações refinadas em dezenas de fábricas e laboratórios distribuídas por frotas de barcos aviões caminhões e carros e vendidas a clientes por regimentos de atacadista e exércitos de traficantes de rua a imposição de códigos morais de algumas pessoas pelo estado leva ao contrabando de bíblias em estados ateus e a publicação de pornografia em estados religiosos conservadores a profissão mais antiga do mundo como foi chamada prostituição sexual também é se esse título for verdade a indústria contra-econômica mais antiga do mundo as feministas que buscam o controle de seus próprios corpos olham para a contra-economia para obter contraceptivos e encontrar parteiras para encontrar lares para seus bebês na contra-economia ninguém trabalha em qualquer lugar que não esteja conectado com a contra-economia aqueles que procuram uma lista mais exaustiva de atividades contra-econômicas são convidados a ler o próximo livro do autor contra-economia informação duas indústrias contra-econômicas são destacadas por sua importância para o agorismo justiça é uma mercadoria seu modo de distribuição define um sistema social e será abordado em detalhes no capítulo 7 o outro mercado é o da informação a explosão da internet levou o estado americano por enquanto pelo menos a lançar seus tentáculos na regulamentação da indústria da informação cada sessão legislativa no entanto traz novas tentativas de tributar e controlar a world wide web mas considere isto algo bom a contra-economia deve vencer o problema da informação isso praticamente eliminaria o risco em que incorre sob a ameaça do estado ou seja se você puder anunciar seus produtos alcançar seus consumidores e aceitar pagamentos uma forma de informação tudo fora das capacidades de detecção do estado qual aplicação do controle restaria na vanguarda do desenvolvimento da web atualmente está a criptografia pesquisadores avançados desenvolveram métodos de bloquear dados em bancos de memória que desafiam qualquer invasão ou seja o estado não pode alcançar as faturas listas de estoques contas e assim por diante do contra economista uma área da sociedade imune ao poder do estado merece o nome se é o caso de anarquia o estado no entanto continua a tentar penetrar na privacidade com métodos de computação quântica para quebrar até mesmo os esquemas criptográficos mais complexos a contra economia responderá com criptografia quântica fique ligado a corrida está quase no fim isso nos leva a duas questões cruciais o que acontece se o estado for abolido e se tivermos um livre mercado e porque a contra economia já não sobrecarregou a economia já existente essas questões nos trazem de volta ao campo da teoria onde o libertarianismo responde a primeira pergunta e ao agorismo a segunda antes de lidarmos com eles consideremos algumas aplicações de práticas de negócio contra econômicos e interações sociais que ilustrarão nossas descrições e possivelmente trarão algum lucro para você e para os seus capítulo 4 contra economia aplicada contra economia é a aplicação as pessoas têm descoberto e agido de uma maneira contra econômica sem entender o que e por que estão fazendo e até mesmo negando que estejam agindo contra economicamente entender o que você está fazendo geralmente ajuda e aplicar a contra economia sistematicamente e consistentemente maximiza seu lucro e liberdade além do mais a fórmula básica contra econômica não é mais difícil do que a simples aritmética contábil usada em todos os negócios a lei básica da contra economia é trocar risco por lucro feito isso o próximo passo naturalmente será tentar reduzir os riscos se você reduzir seus riscos enquanto outros continuam a enfrentar riscos mais altos que os seus você naturalmente competirá e sobreviverá por mais tempo e terá lucros qual é o risco? é possível fazer uma estimativa razoável dos riscos que você está assumindo na atividade contra econômica e surpreendentemente com precisão melhor que muitos empreendimentos comerciais o próprio governo reúne estatísticas sobre a apreensão de criminosos e os públicas as agências policiais fazem alarde as agências policiais fazem alarde de como poucos casos são resolvidos e de quão rápida a taxa de criminalidade está crescendo para justificar orçamentos cada vez maiores no entanto a maioria dos supostos crimes não são reportados e logo não são detectados de modo que as estatísticas do estado passam a ser um limite máximo de apreensão ou seja seus números são úteis como um indicador de risco máximo a maior taxa de apreensão para os crimes mais violentos raramente atinge 20% uma indicação da eficácia do governo na manutenção da ordem pública vale a pena? suponha que você deseje fazer algo contra econômico para ser específico você pode comprar algo por 10 mil dólares e vendê-lo por 20 mil dólares sua sobrecarga regular é de 5 mil dólares seu lucro líquido sobre o investimento é de 5 mil dólares mas como há um risco como você pode saber se vale a pena? digamos que o governo afirme que ele pega 20% daqueles que fazem o que você quer fazer se você for pego a penalidade será uma multa máxima de 50 mil ou 6 meses de prisão sua desvantagem arriscada então é de 20% de 50 mil ou seja 10 mil dólares neste exemplo não valeria a pena ganhar 5 mil mas arriscar perder 10 mil dólares se a taxa de apreensão fosse de 10% e a multa de 25 seu risco seria de 2 mil dólares para um ganho de 5 mil como é óbvio você poderia ser pego uma vez em 10 pagar suas multas e ainda sair à frente naturalmente todos esses cálculos fazem certas suposições sobre seus valores subjetivos você pode temer riscos a ponto de adoecer e logicamente que qualquer risco para você é demais mas também você pode amar frustrar o estado e assumir altos riscos por ganhos mais baixos apenas para se divertir na verdade uma estimativa de risco mais realista incluiria o preço de um advogado para vencer suas acusações e a probabilidade de ser condenado após a apreensão suponha que o adiantamento pelo seu advogado aumente sua sobrecarga em mil dólares por transação agora sua recompensa é de 4 mil mas a taxa de condenação com barganha e atrasos nos tribunais é de apenas 20% novamente isso é alto em muitas jurisdições muitos casos são descartados muito antes de serem julgados agora seu risco usando nossos primeiros números é 20% de 20% de 50 mil dólares ou 2 mil dólares com um lucro de 4 mil dólares uma perda de 2 mil dólares deteria poucos empreendedores se você quiser uma fórmula simples para o seu próprio negócio tente isso pagamento contra econômico é igual a lucro menos perda que é igual a preço prometido menos custo mais despesas gerais menos penalidade ou multa vezes probabilidade de prisão vezes probabilidade de condenação se positivo vá em frente por sua conta e risco se negativo não vá diminuindo riscos tomar medidas razoáveis para ocultar suas atividades de descobertas acidentais aprender a falar apenas com amigos de confiança identificar riscos insatisfatórios ou agentes do governo reduz o risco e aumenta a sua recompensa ao desenvolver técnicas para diminuir o risco você aumentará suas atividades contra econômicas e elas se tornarão mais lucrativas esses efeitos colaterais incluem a criação de uma sociedade agorista veremos mais sobre isso no capítulo 7 contra economizando embora seja verdade que você não pode obedecer a todas as leis inconsistentes do estado e portanto ser completamente do mercado branco você pode viver completamente contra economicamente e ser completamente do mercado negro em meados da década de 1970 o governo federal aprovou um regulamento impondo um limite máximo de velocidade nas redovias norte-americanas de 55 milhas por hora com a ameaça de cortar os fundos federais para estados e municípios todos os condutores desaceleraram para um rastro rastejante ou fez o seguinte considere o seguinte cálculo a 55 milhas por hora um caminhoneiro pode dirigir 55 milhas em uma hora 550 milhas em 10 horas e 2.200 milhas em 40 horas em média de 70 milhas por hora ele faz 700 milhas em 10 horas e 2.800 milhas em 40 horas para ser ainda mais claro assuma que um caminhoneiro ganhe mil dólares já descontado custos por cada 600 milhas corridas ele faz 4 corridas legalmente por 4 mil dólares em uma semana normal ou 5 mil dólares se estender suas horas ou trabalhar aos fins de semana em 70 milhas por hora ele faz grosseiramente 5 mil dólares e suas 40 horas por semana com este tipo de incentivo a corrida se manteve rápida independente das leis e o limite de velocidade duplo níquel foi escarnecido mas ser pego e multado poderia acabar com essa vantagem suponha que você cobre a parte o combustível extra que fosse consumido suponha também que você cobre uma taxa extra de 200 dólares para dirigir na velocidade mais alta e que os valores médios de multa fossem 200 dólares se fosse parado pela polícia quatro vezes por semana já não valeria a pena neste mesmo período veio o serviço rádio do cidadão aplique 200 ou 400 uma vez em investimento desse rádio reduza suas paradas para uma vez por semana e você está de volta aos negócios e isso claro é o que aconteceu os caminhoneiros mantiveram uns aos outros formaram comboios e frustraram os assaltantes sobre as rodas do estado smokey beer considere os efeitos colaterais caminhoneiros encontraram solidariedade economicamente culturalmente e antipoliticamente a cultura do rádio cidadão ou rádio amador explodiu na cultura popular com a música clássica colvoy de cm mccall os não caminhoneiros que estavam dispostos a comprar um rádio amador e aprender a cultura especialmente a linguagem foram aceitos livremente na anarquia da autoestrada houve mais evasão de regulações seguidas e a contra-economia cresceu os caminhoneiros muitos de formação conservadora tornaram-se consideravelmente mais tolerantes e dispostos a ajudar outros infratores da lei quando seu inimigo comum smokey proferiam ameaças a eles a explosão do rádio amador não significa aqui um modelo no sentido de esperar que o estado desencadeie a rebelião em massa por uma lei notoriamente estúpida este foi um caso particularmente espetacular mas não mais do que o súbito salto na contra-economia quando a lei seca foi aprovada na década de 1920 ou quando o projeto levou a escravidão de dois anos e possivelmente morte em 1964 e o estado não aprende com seus erros pois há esforços recentes para reimpor o limite de 55 milhas por hora e tentativas de reativar o projeto novamente contra-economizando você mesmo seja qual for o serviço que você oferece ao mercado você sabe como contra-economizar você sabe melhor quais regulamentações devem ser evitadas primeiro para obter uma taxa máxima de pagamento do risco você sabe quais fornecedores pode confiar e quais não pode você sabe quais clientes confiar e quais não pode a divisão do trabalho o valor subjetivo e a individualidade humana contribuem para tornar seu caso e de todos os demais único se você procurar ou quiser conselho sobre a melhor forma de contra-economizar você precisa de aconselhamento pessoal similar ao aconselhamento sobre investimentos mas considerando as centenas de milhões de pessoas que contra-economizam com sucesso e que muita delas possuem desvantagens educacionais e culturais em relação às outras o desafio não é tão grande assim você precisa principalmente de vontade de fazer e talvez também de um pouco da psicologia contra-econômica uma parte importante que trataremos no capítulo 8 sem dúvida é mais fácil estender sua contra-economia quando todos os outros também estão praticando ela a maioria das pessoas é um contra-economista mas de maneira pequena e diferente ainda assim se você pudesse ganhar mais fornecedores e clientes de confiança e fazer com que eles contra-economizassem eles não apenas resistiriam a entregá-lo mas também desenvolveriam uma tendência a não vazar segredos e portanto diminuiriam seu risco e aumentariam seus lucros nos dois sentidos este fato é a força motriz para a expansão da contra-economia essa força é o que o agorismo desencadeia contra o estado capítulo 5 libertarianismo a premissa básica do pensamento agorista é que a contra-economia fracassou em libertar a sociedade porque a contra-economia carece de uma estrutura moral que apenas um sistema filosófico completo possa proporcionar neste capítulo lidamos com a outra metade desse problema uma ideologia desconectada da realidade onde a contra-economia é uma aplicação sem teoria e o libertarianismo é teoria sem aplicação muitos deuses uma moralidade o libertarianismo difere de todas as outras filosofias por seu pluralismo ele não pergunta como você chegou à premissa moral fundamental revelação religiosa observação ateísta teoria do direito natural ou muitos outros cristãos taoístas objetivistas e pagões percorrem diferentes rotas para chegar a um código moral em comum a iniciação da coerção ou a ameaça da violência é imoral este é o princípio libertário duas coisas derivam desta frase primeiro não há exceções portanto o libertarianismo afeta toda a ação humana com essa formação segundo é formulada para negar algo de modo que qualquer outra coisa exceto a iniciação da coerção ou ameaça da violência é um comportamento humano permissível embora cada aderante possa achar outros atos imorais ou contestáveis o cristianismo produz uma resposta sim não para todos os aspectos da atividade humana e também o marxismo o islamismo o objetivismo e muitas outras compreensões da natureza do mundo nestes sistemas qualquer coisa não proibida é de certa forma uma obrigação você deve ou não deve o libertarianismo responde apenas que você pode ou não pode deixando a escolha para você qualquer religião ou ideologia que jure não coagir os outros e agir de acordo com seus preconceitos é compatível com o libertarianismo todas as religiões e ideologias que usam as forças para qualquer coisa exceto a autodefesa no sentido restrito e imediato excluindo agressão preventiva e outras racionalizações são inimigas do libertarianismo sociedade libertária o pluralismo do libertarianismo impede que alguém atribua qualquer característica unânime aos libertários todos eles querem a liberdade mas por diferentes razões e vem diferentes maneiras de alcançá-la alguns tomariam o controle do estado e forçariam as pessoas a serem livres outros nem mesmo recorreriam a violência para se defenderem dando a todos esses grupos um certo enriquecimento do pensamento e da vida libertária com uma variedade maior do que qualquer outra ideologia a aplicação rigorosa da consistência a qual os agoristas e este livro aderem resolve algumas questões uma sociedade livre é aquela em que o homem é limitado apenas pela natureza não pensante é uma sociedade em que seus iguais o deixam em paz é também a qual este homem deve agir de acordo podendo acolher aqueles que o apoiam e expelir todos os que não apoiam mas não pode impedir alguém de cometer uma agressão só se pode lidar com isso depois do fato nota do tradutor como libertário entendo o que ele disse porém penso que se você pode impedir um ataque terrorista de acontecer desrespeitando alguém imagino que você deve fazê-lo que deva se desculpar e restituir os danos depois se for o caso de infelizmente ter pisado na bola mas jamais deveria ter o comportamento de merda de esperar alguém fazer o terror para então apontar culpados porém você não pode culpar um terrorista por centenas de vítimas se você o impediu antes tampouco você poderia penalizar ele como se ele tivesse matado centenas de vítimas caberá a ele uma penalidade compatível a de um planejador cruel e disposto a tirar vidas de gente inocente e que faria isto se tivesse oportunidade afinal o risco que essa pessoa oferece é altíssimo fecha a nota os estatistas advogam a criação de um criminoso maior uma grande instituição monstruosa que irá aterrorizar quase todos inocentes ocupados até a submissão esta organização criminosa extrairá alguma forma de aceitação de seus cidadãos e após isto os saqueará à vontade por meio dos impostos a organização criminosa controlará seu comportamento e até mesmo seu pensamento embora alguns estatistas busquem colocar algumas restrições sobre esta organização super criminosa alguns dos que defendem restrições mais fortes para esta organização de acordo com o que eles podem perceber se autodenominam libertários de governo libertário liberais desde que eles busquem um estado pequeno ou mini anarquista eles são minarquistas libertários consistente não vem lugar para os criminosos nem mesmo para lutar contra outros criminosos eles acreditam que os métodos de livre mercado totalmente voluntários cuidarão dos poucos criminosos em encontrá-los em investigação em prendê-los proteção delegada em julgá-los arbitragem e em restaurar a perda de valor para a vítima dos agressores restituição os meios para realizar isso variam de poder em comum entre as agências de negócios altamente tecnológicas e competitivas e outros intermediários como associação de bloco de bairro tais libertários não governamentais são chamados anarquistas os libertários pacíficos que se recusam a defender devem ser classificados como anarquistas é amargamente irônico que a propaganda pesada do estado tenha convencido muitas pessoas de que os anarquistas lançam bombas já que a maioria dos movimentos antiguerra grupos de resistência desarmamento e resistência fiscais foram organizados por anarquistas de um tipo ou de outro talvez 0,01% daqueles que se chamam anarquistas ao longo da história tenham usado uma bomba porém ironicamente 100% de todos os estados usam bombas granadas e metralhadoras regularmente como se fosse algo natural uma sociedade libertária é aquela que se aproxima de uma sociedade livre exceto por uma pequena porcentagem de agressão criminal que é controlada por mecanismos voluntários uma sociedade na qual a agressão fica fora de controle é uma com o estado ou governo uma sociedade estatista o libertarianismo e o livre mercado poucos libertários defendem comunas ou bairros sociais com propriedade coletiva entregue de forma voluntária a maioria dos libertários adotaram o livre mercado e a compreensão econômica desenvolvida no capítulo 1 assim sempre que há um conflito entre a economia de intervenção com o fisco do governo estatismo para abreviar com a livre iniciativa emergindo no debate público libertários se posicionam em defesa do indivíduo ou dos grupos não estatais libertários são frequentemente confundidos com a ala esquerda e da direita por se opor aos dois libertários veem o conflito como total socialismo e marcham com muitos esquerdistas contra isso ainda a oposição ao estatismo pode também provocar aliança entre libertários e algumas pessoas de direita mas estatistas de esquerda e direita são facilmente distinguíveis de libertários em qualquer coligação para isto apenas ameace a existência do estado e observe suas reações os conservadores vão preferir desistir da livre iniciativa ao invés de querer ver a abolição do governo liberais desejarão ir para a guerra ao invés de ver o governo ser abolido libertários irão abolir o estado e acabar com o socialismo e a guerra o libertarianismo e a contra-economia libertários divergentes de professores polacos até estudantes americanos compõem um campo intelectual de contra-economia um teórico da lugoslávia crescido na tradição marxista é chamado para remover a política do socialismo e abraçar uma economia de mercado parece que há uma afinidade natural entre os filósofos da liberdade e os praticantes de contra-economia com efeito alguns libertários negariam a correção moral do último um primeiro eslogan que alguns libertários radicais lutaram com unhas e dentes foi defender o mercado negro libertarianismo nos Estados Unidos traça sua história do movimento abolicionista para libertar os escravos um ato de contra-economia humana e ainda enquanto muitos abolicionistas criaram e mantiveram uma estrada de trem informal para ajudar escravos que se libertaram contra-economicamente outros chamados para defender a lei trabalharam dentro do sistema e se engajaram na política para assumir o governo e passar leis para libertar escravos a mesma divisão entre ativistas e reformadores aflige libertários modernos e muitos outros movimentos ideológicos George Orwell que veio para um tipo de libertarianismo ativista no movimento socialista da década de 1930 sofreu quando alguns de seus colegas socialistas o penalizaram por se recusar a sujar as mãos lutando de verdade por suas crenças nos campos de batalha da Espanha autor de 1984 e a revolução dos bichos observou que os seus colegas delinquentes hipócritas tinham a tendência de se pendurar em salas de visitas inglesas e discursar eloquente para a causa socialista contribuindo pouquíssimo com qualquer outra coisa ele os chamou de parlor pinkers libertarianismo é aflingido com mais do que consegue compartilhar em suas bibliotecas livres hoje alguns estão terrivelmente paralisados pela pergunta como conseguimos uma sociedade livre esta combinação de paralisia estratégica cansaço moral confusão honesta devido a rica variedade de pluralismo libertário e muito se vender enfraqueceu o libertarianismo ao ponto de o que hoje é chamado de movimento libertário pode não ser mais confiável para defender a contra-economia e alcançar uma sociedade libertária o próximo capítulo mostra o porquê Capítulo 6 Libertarianismo Aplicado Uma breve história da liberdade A história do movimento libertário pode ser dividida em quatro períodos histórico o primeiro período cobriu a maior parte da nossa história quando muitos homens e mulheres derivaram as ideias de liberdade e defenderam a liberdade como eles entendiam sobre isso com uma pequena compreensão dos mecanismos da ação humana alguns deles como os Quakers da Pensilvânia estabeleceram colônias fora do estatismo predatório e desenvolveram paz e comércio entre os nativos a revolução americana estourou no ano em que Adam Smith publicou o primeiro trabalho básico sobre economia os ainda confusos revolucionários americanos permitiram os estatistas federais restaurarem um forte governo central com uma pequena trapaça chamada constituição um pedaço de papel que supostamente garantia conter o novo estado a maioria dos revolucionários quase todos os signatários da declaração de independência por exemplo se opuseram à constituição muitos americanos foram convencidos pelos trabalhos vendidos por estatistas e abandonaram as armas que os defendiam praticamente em troca de uma garantia no papel assim que o novo governante foi eleito um homem chamado William Godwin pegou as ideias dos revolucionários americanos adicionou sua conclusão lógica e se tornou o primeiro anarquista por volta de 1830 na cena intelectual europeia um homem chamado Max Stirner combinou anarquismo com a defesa de livre mercado como foi chamado por Adam Smith e criou a filosofia do egoísmo ou individualismo total por um tempo ele contestou com Marx e Engels pela lealdade dos hegelianos nos clubes alemãos eles escreveram dois volumes de sua teoria contra Stirner a teoria alemã nos Estados Unidos Josie Warren continuava a tradição anarquista em Massachusetts um dos seus seguidores abolicionistas Lysander Spooner finalmente desenvolveu o mortal argumento contra o estado dos EUA em seu notável tratado de direito natural sem traição a constituição da não autoridade que inclusive já está narrado no canal infelizmente estava quase um século atrasado porque o estado havia intrincheirado o suficiente para lutar a guerra civil e destruir as restrições internas remanescentes em seu poder naturalmente sobre o pretexto de aumentar a liberdade abolindo a escravidão Spooner viu através dessa cortina de fumaça e apoiou tanto a abolição como a secessão dos estados do sul seu seguidor Benjamin Tucker descobriu o individualismo europeu de Spooner e combinou as duas tradições o auge do anarquismo individualista durante a publicação de Tucker na Liberty Magazine de 1881 e 1908 poderia ser chamado de o segundo período do libertarianismo George Bernard Shaw por exemplo invadiu a cena literária americana através da Liberty a manchete no jornal de Tucker foi liberdade a mãe da ordem não a filha Tucker ainda tinha problemas econômicos não entendendo subjetivamente a validade de aluguel juros e lucro dispostos a aceitar qualquer coisa livremente ele e seus associados gastaram suas energias em coisas paralelas e controvérsias inválidas quando a primeira guerra mundial estourou eles perderam o centro do palco da história para os socialistas por meio século ao mesmo tempo que o próprio Tucker saia da cena o brilhante economista austríaco Ludwig von Mises escrevia sua tese de doutorado 1910 a teoria de dinheiro e crédito que explicava o interesse inflação e ciclo de negócios sua análise levou a uma explicação fácil e previsão da grande depressão mas foi ignorada em 1949 Mises publicou seu magnus opus ação humana ao longo do caminho ele levou economistas comunistas ao pânico ao provar que o cálculo econômico era impossível uma vez que os estatistas socialistas destruíram o sistema de preços do livre mercado a filosofia vive mas em desespero um dos estudantes em Nock Frank Chodrov chegou a um dos alunos de Mises Muir Rothbard em 1950 Rothbard conectou-se com a tradição anarquista americana e estágio libertário moderno começou outra das alunas de Nock Susami Lafonete inspirou muitas feministas libertárias modernas mas mulheres Rose Wilder Lana e Isabel Patterson mantiveram o libertarianismo vivo nos anos 1940 durante 20 anos Rothbard vendeu incansavelmente sua visão libertária consistente nos círculos intelectuais e foi expurgado da direita dos objetivistas da esquerda e vários outros grupos sempre levando mais alguns com ele nunca se desesperando em 1959 durante o calor da revolta estudantil contra a guerra do Vietnã e seus projetos tanto esquerdistas alunos de uma sociedade democrata e direitistas jovens americanos em prol da liberdade se dividiram internamente os anarquistas da SDS juntaram-se aos marqueteiros livres da YAF em uma convenção convocada pelo Dr. Rothbard e milhares de jovens ativistas foram libertos nos campos para lutar pela pura liberdade em poucos anos havia um milhão de libertários na América do Norte e pequenos grupos na Inglaterra Espanha e Austrália libertários se formaram e iniciaram negócios ou entraram em universidades de alto nível trazendo reforços ao Dr. Rothbard e seu corpo anteriormente pequeno repórteres libertários autores e até mesmo apresentadores se espalharam pela mídia Robert Lefray outro educador libertário contemporâneo com Rothbard graduou centenas de empresários e milhares no Rampard College Leonard Reed e sua equipe alcançaram muitos de todos os setores sociais em sua fundação para a educação econômica novas fundações e instituições surgiram no início de 1971 um grupo de californianos começou um partido libertário com uma fachada para a distribuição de literatura e a apelou por tempo igual na mídia local em dezembro de 1961 David F. Nuland convocou uma convenção fundadora de um partido libertário em sério debate Rothbard zombou da ideia de uma festa tão descontroladamente prematura em 1972 um candidato a governador do partido libertário conseguiu poucos votos mas agradeceu aos renegados eleitores republicanos da Virgínia John Hospers professor de filosofia da Universidade do Sul da Califórnia recebeu um voto eleitoral sua companheira de eleição Tony Nathan tornou-se a primeira mulher a receber um Roger McBride seria o nome do partido libertário para concorrer em 1976 o partido libertário emergiu de duas fontes impaciência e inconsistência em 1972 o movimento estudantil entrou em colapso mas os formandos precisaram de anos para afetar a sociedade trabalhando o seu caminho através do sistema e construindo alternativas fora dele esse desejo de obter resultados agora ficar rico rapidamente foi expresso no retorno de muitos que rejeitaram o sistema estatista para entrar nele novamente embora a maioria dos que ingressaram o partido libertário não fossem veteranos politicamente cínicos os recrutas mais brutos do libertarianismo tinham pouca experiência direta com a política e assim aceitavam argumentos que o partido iria espalhar a palavra para as pessoas acostumadas a recebê-lo através do processo eleitoral bienal embora metade dos recrutadores do partido tenha jurado que o mesmo era uma ferramenta educacional e nunca venceria uma eleição e tomaria o poder a outra metade prometia a substituição dos republicanos pelo novo partido e a transformação da sociedade de cima para baixo durante 1973 a ameaça do partido tornou-se séria e o movimento libertário começou a se dividir os libertários antipartidários se chamavam de vários nomes como os novos libertários libertários de esquerda mais consistentemente radicais libertários radicais e nomes exóticos como os voluntários o objetivo comum desses ativistas era desviar o antiprincípio do partido libertário nas mentes e corações da maioria dos libertários e perseguir os objetivos originais da liberdade em formas libertárias isto é antipolíticas os parte-arquis nome dado aqueles que professaram ser governados pelos desejos do partido mas ainda assim se chamavam anarquistas e seus aliados e seus aliados minarquistas eram pequenos em números mas tinham uma vantagem em obter eram pequenos em números mas tinham uma vantagem em obter cobertura de jornal e televisão campanhas libertárias radicais como a contra campanha de 1976 vote em ninguém recebeu publicidade em várias centenas de estações de rádio e 50% dos eleitores americanos registrados não votaram mais e mais libertários puros desistiram do rótulo à medida que a palavra era cada vez mais identificada com o grupo que assumia o poder político em vez de abolí-lo os novos libertários descobriram que muitos que concordariam em viver livremente e negociar sem agressão foram referidos pelo nome do libertarianismo finalmente em 1983 o movimento da esquerda libertária a nova aliança libertária NLA e outros decidiram abandonar inteiramente a etiqueta libertária alguns escolheram o nome voluntariado aqueles que desejavam promover a ideologia completamente consistente descrita neste livro escolheram o nome agorista durante a luta de 1973 os desafios para uma estratégia alternativa à política foram respondidos pelo fundador da NLA que descobriu e cunhou o termo contra-economia visto no capítulo 3 em 1980 o NLA publicou o novo manifesto libertário que explicava o agorismo e além dos ativistas libertários o fracasso libertário libertários eram e ainda são um grupo pluralista diferentes interpretações da liberdade e como alcançá-la foram alegremente toleradas em sua maior parte o surgimento de uma linha partidária era uma anatema para este espírito de variedade viva a questão principal mudou de qual nova teoria libertária funciona e qual não funciona para qual candidato libertário pode ser eleito para muitos o libertarianismo era uma boa teoria sem uma prática óbvia existem muitos caminhos para a liberdade verdade e cada indivíduo deve escolher o que ele acha mais viável um que foi escolhido engoliu os outros como isso foi simples vinculou a concessão de monopólio pelo estado a ideologias que formam um partido político centralizado então os porta-vozes dessa ideologia são automaticamente representados como servidores ou funcionários daquele partido mesmo quando negam veementemente qualquer conexão pela mídia estatista e novamente talvez não libertário pode vir a significar membro do partido libertário mas os agoristas voluntaristas libertários de esquerda e outros ainda superam os poucos milhares de membros do partido libertário e até mesmo os milhões de votos que seu candidato Edward Clark recebeu em 1980 em sua corrida presidencial se o libertarianismo falhou ou morreu ao ser pervertido tão perto de 1984 o prazo de Orwell para um triunfo da tirania na forma de um partido todo poderoso ou foi simplesmente um estágio na evolução do agorismo construindo uma teoria para explicar e defender moralmente a contra-economia é um ponto discutível ambas as posições são em certo sentido verdadeiras agorismo está aqui de como uma forma de aumentar sua liberdade totalmente viável para aqueles que desejam viver tão livremente como possível agora e no futuro o que hoje se chama libertário não pode honestamente oferecer isso mais aqueles que entenderam isto vão rejeitar o partido libertário e outras soluções políticas para o problema estatal aqueles que aceitarem o partido libertário desperdiçarão seu tempo energia e riqueza na construção de uma nova forma de manter as pessoas em cativeiros sob o domínio do estado o insight e a falácia libertária a teoria libertária forneceu a percepção crucial do porquê a contra-economia é moralmente correta bem como obviamente prática e muito lucrativa a questão crucial era a do estado sua natureza e sua evolução o paradigma mais fácil modelo curto para a origem do estado foi oferecido por Franz Oppenheimer um sociólogo alemão e adaptado ao libertarianismo americano no livro de 1935 de Albert J. Knock Your Enemy The State todos os exemplos históricos se encaixaram nesse paradigma simples quando a maioria da humanidade se estabeleceu em comunidades agrícolas pacíficas com talvez mercados maiores lembre-se da agora original da Grécia nas cidades algumas pessoas descobriram um meio de sobreviver parasiticamente da produtividade dos outros eles formaram bandos de ladrões e atacaram cidades e assentamentos saqueando estuprando e assassinando esses grupos itinerantes eram pequenos mas grandes em comparação a uma única cidade ou vila em algum lugar ao longo do caminho um deles descobriu que eles poderiam permitir que os camponeses vivessem com o suficiente para sobreviver e voltar na próxima colheita para outro ataque então esses invasores tiveram outra ideia eles permaneceriam nas mesmas cidades roubariam pouco mas regularmente a assassinariam o suficiente para manter os camponeses e os produtores na linha e viveriam bem outras áreas vendo esses reinos mesquinhos surgirem decidiram submeter-se a seus próprios senhores da guerra caseiros para que não fossem vítimas de guerreiros estrangeiros o livro de Samuel no antigo testamento descreve o profeta anarquista Samuel tentando convencer os israelitas de que eles realmente não queriam um rei porém Samuel finalmente cedeu ao seu povo parasitas devem permanecer em minoria ou matam seus hospedeiros então eles descobriram a religião e mais tarde a ideologia como um meio de intimidar os camponeses e ganhar a importantíssima aprovação da vítima uma frase apropriada de Ayn Rand bandidos brutais se tornaram reis por direito divino e alguns estatistas muito poderosos foram chamados de imperadores faraós ou kizares eram considerados divinos a escolha imparável dos deuses e assim esses invasores bárbaros institucionalizaram o saque tributação o assassinato execução e guerra e até o estupro direito da primeira noite por exemplo eles assumiram o controle das estradas para saquear as caravanas pedágios tarifas suprimiram todas as gangues criminosas rivais com as suas próprias polícia e estabeleceram suas próprias igrejas escolas juízes e até filósofos menestréis e artistas para trabalharem em suas cortes reais assim nasceu o estado quando as pessoas entendem essa situação e especialmente questões importantes sobre consciência que são divididas pelas religiões e ideologias os conflitos se reduzirão o estado aprendeu a sobreviver através da adaptação usando seus pensadores da corte intelectuais para encontrar novas maneiras de mistificar o povo os reis se limitaram e compartilharam seu saque com aristocratas e certos comerciantes favorecidos assim nasceu o mercantilismo que Adam Smith desafiou então até camponeses e trabalhadores foram autorizados a saquear seus companheiros comerciantes agricultores e trabalhadores isso foi chamado de democracia permitia-se que os grupos se organizassem para lutar por quem deveria roubar de quem embora uma elite de burocratas e homens de negócios muito ricos continuassem independentemente de quem fossem eleito e portanto constituíssem partidos políticos a análise libertária explicou soberbamente a história política do mundo e combinada com a economia de livre mercado analisou depressões guerra moderna e revoluções descrevendo suas causas e prevendo a futilidade de soluções políticas quando o libertarianismo começou a se organizar grande parte do movimento foi comprado por um partido político para entender a falácia libertária considere sua percepção em outros termos Oppenheimer e Nock apontaram que havia apenas duas maneiras de adquirir riqueza pode-se produzir e comercializar para os outros ou pode-se roubar os produzidos essas são todas as escolhas que existem eles nomearam de o caminho produtivo os meios econômicos e o caminho parasitário os meios políticos Mer Rothbard seguindo a ação humana de Ludwig von Mises com seu próprio tratado econômico Man, Economy and State acrescentou essa visão sobre a economia austríaca nos capítulos finais a demanda por elucidação foi tão grande que ele escreveu em detalhes um livro inteiro sobre o assunto poder e mercado é incrível que por algum tempo até mesmo Rothbard tenha esquecido sua própria lição a escolha foi poder política versus mercado economia usar meios políticos para alcançar fins de livre mercado é autodestrutivo o reconhecimento da incompatibilidade libertária com os meios estatistas aos fins anti-statistas foi o primeiro insight agorista depois disso os novos agoristas procuraram os meios apropriados para alcançar uma sociedade livre ou pelo menos uma sociedade totalmente libertária eles procuraram apenas os meios de mercado o autor deste livro e seus companheiros encontraram a contra-economia os encarando bem na cara deles antes que eles pensassem em procurar capítulo 7 agorismo para entender completamente o agorismo e comparar com as formas de pensar competidoras é necessário saber duas coisas sobre ele seu objetivo e o caminho para este objetivo esse conhecimento é crítico para avaliar todas as ideologias o objetivo é viver na agora e o caminho é expandindo a contra-economia lembre-se que nossa constante foca em consistência tanto internamente quanto com a realidade o agorismo deve ter um caminho consistente com seu objetivo e um objetivo consistente com seu caminho os axiomas do agorismo uma sociedade livre é o objetivo de muitas pessoas nem todas agoristas nem mesmo libertárias agoristas não podem ver nada além de um livre mercado em uma sociedade livre afinal de contas quem ou o que vai preveni-lo o primeiro axioma do agorismo a mais próxima de uma sociedade livre é uma agora incorrupta mercado aberto um axioma é um princípio ou uma premissa de uma forma de pensar é alcançado através da introspecção indução e observação da natureza teoremas são alcançados dedutivamente de axiomas nesse livro o axioma número zero do agorismo pode ser não existem contradições na realidade e a teoria deve ser consistente com a realidade axiomas conhecidos na filosofia são existência existe e a é a axiomas matemáticos bem conhecidos são coisas iguais a outras coisas são iguais a si mesmas e uma afirmação que entra em contradição com o teorema ou axioma é falsa os primeiros seis capítulos deste livro precederam a real apresentação do agorismo para dar a você o leitor entendimento suficiente sobre economia contra economia e libertarianismo para ver de onde as introspecções que produziram o agorismo foram geradas elas não foram escolhidas arbitrariamente mas através de anos de experiência amargas e em alguns casos batalhas furiosas e atos de resistência os agoristas hardcore tinham que ter algo pelo qual valesse a pena morrer e muito mais importante algo pela qual valesse a pena viver o segundo axioma do agorismo a agora se autocorrige quando houver pequenas perturbações de corrupção esse axioma nos leva a uma imagem bem mais detalhada de como a nossa sociedade quase livre se parecerá ele significa apenas que entidades do livre mercado protegerão o livre mercado pessoas tem que escolher fazer isso é claro mas o incentivo oferecido pela satisfação subjetiva vai estar presente para motivá-los a fazer isso e será o suficiente para motivar pessoas e proteger o livre mercado criminosos ocasionalmente serão descobertos procurados encontrados apreendidos julgados sentenciados compelidos a dar restituição e se possível impedidos de cometer essas ações do futuro o terceiro axioma do agorismo o sistema moral de qualquer ágora é compatível com o libertarianismo puro esse axioma significa que vida e propriedade estão protegidos de todos aqueles que agem moralmente nessa sociedade nós vamos descrever isso na próxima sessão mas vamos completar os axiomas primeiro o quarto axioma do agorismo a ágora em parte é a ágora em completo uma aproximação que funciona a corrupção da ágora aumenta os custos de proteção e riscos o uso deste axioma vai ficar cegamente claro quando nós falarmos do caminho o agorismo tem mais teorias porém elas são derivadas desses axiomas para os intelectuais profissionais viajando pelo agorismo pela primeira vez eu preciso adicionar mais um axioma as teorias do agorismo são um sistema aberto isso simplesmente significa que nós podemos descobrir e adicionar outros axiomas e então checar o quão consistente eles são com o que já temos o objetivo do agorismo com aquela pequena erupção filosófica na última sessão nós estamos prontos para imaginar a sociedade que estamos buscando o objetivo do agorismo é a ágora a sociedade de mercado aberto humanamente mais próximo de não ser contaminada por assalto roubo e fraude é o mais perto de uma sociedade livre que pode ser obtida e uma sociedade livre é a única na qual todos nós podemos satisfazer nossos valores subjetivos sem destruir os valores dos outros através da violência e coerção é um pouco tarde para perceber talvez mas se seus valores mais importantes requerem assassinato e roubo você não vai gostar da agora ainda assim você não gastou seu tempo já que acabou de ler uma introdução para o pensamento do seu pior inimigo a ficção nos deu muitos retratos convincentes de sociedades futuristas da mais grotescamente tirânica 1974 para uma transicional à liberdade the moon is a harsh mistress kings of the high frontier até as anarquias de livre mercado que acidentalmente emergiram the syndic the great explosion the probability brush the probability bread the probability brush uma até mesmo retrata um cenário para uma possível revolução agorista alongside night ainda assim nós não podemos prever ou antecipar todas as mudanças felizmente nós podemos ter um bom retrato de uma sociedade agorista ao pensar nas mudanças de nossas atuais sociedades estatistas que devem ocorrer pois se não ocorrer não teremos o agorismo nossos axiomas não nos dão isso estados irão sumir estradas serão administradas por empresas competidoras e serão reparadas para variar para atrair mais pessoas entretanto até onde sabemos carros poderão levitar no futuro ou usar túneis para preservar o cenário se você pode pensar em uma razão para fazer uma coisa de um jeito um livre mercado vai tentar isso e muitos jeitos funcionarão por razões diferentes os correios desaparecerão e a carta se não substituída pelo e-mail completamente vai ser barata e eficientemente entregue de forma ainda mais rápida guerras vão desaparecer orçamentos de defesa desaparecerão impostos não existirão você vai pagar pelo que você quiser quando você quiser a não ser que seja um presente eu repito e não consigo enfatizar suficientemente as oportunidades na liberdade explodem até o inimaginável a quantidade de todas as escolhas possíveis vai para o infinito quando as restrições são removidas vamos focar por um momento em apenas um negócio no mercado totalmente livre justiça justiça é um negócio não é grátis alguém tem que pagar para ela funcionar enquanto a justiça em abstrato não é uma questão econômica a obtenção de justiça é um serviço econômico considere essa ilustração seu centro de mídia é roubado da sua casa você notifica a empresa de seguro e proteção LaysSphere imediatamente o mais rápido possível você recebe uma tela idêntica receptor estações de jogos caixa de som cabos em um saco com controles remotos para substituir os originais com o download de qualquer programa de tv que você perdeu no meio tempo você alcançou ressauração completa do seu valor subjetivo para a condição em que você estaria se não tivesse acontecido um ato de agressão com certeza esse é o objetivo da justiça agora como isso é pago em um livre mercado consistente com o nosso entendimento de economia e da moralidade libertária a posição moral primeiro você delegou a empresa como seu agente para usar força defensiva para recuperar sua propriedade perdida se a empresa tentar extrair mais do ladrão eles estão sozinhos a empresa de seguro e proteção do ladrão poderá defendê-lo os custos são pagos em três maneiras primeiro como seguro um número pequeno de criminosos pode enganar até mesmo as agências de proteção mais eficientes competitivas e super tecnológicas do futuro agorista o seguro é só o compartilhamento do risco de algo acontecer com todos os outros clientes que são protegidos pela mesma empresa conforme as chances de um ladrão escapar impune se aproximam a zero o preço deste seguro também se aproxima a zero segundo como proteção você instala fechaduras detectores alarmes e talvez até armadilhas como o preço do seguro vai diminuir conforme você se proteger de agressões a proteção vai contar com um custo extra mínimo terceiro como restituição o agressor quando apreendido paga a empresa um o custo de substituir os bens roubados ou destruídos dois juros pelo tempo que os bens foram roubados três qualquer custo relacionado com a apreensão incluindo taxas para os investigadores agentes de prisão árbitros juízes do mercado e se ainda necessário custos dos agentes de lei para recuperar sua propriedade note todas as diferenças entre estatismo e agorismo primeiramente em um estado você não pode esperar nada da polícia ao denunciar um criminoso talvez algum dia você tenha sua propriedade de devolta seu criminoso for capturado e quando eles terminarem de usar os componentes como evidências já que as chances da polícia fazer isso são menos de 10% os custos do seu seguro se o governo ainda permitir empresas de seguro refletem o compartilhamento do alto risco de roubo mais qualquer imposto que o estado cobra mais as ineficiências e custos adicionais da regulação governamental da indústria de seguros você já tentou coletar um seguro perceba o preenchimento de documentos e a burocracia igual todas as outras burocracias do governo impostas em uma empresa supostamente livre segundamente em um estado você está sob o controle do estado em um processo criminoso mesmo que você seja vítima você vai ser dito sobre quando aparecer onde ir e vai ser forçado a ver o caso até o final mesmo que você mude de ideia na agora se o caso for para a arbitragem você vai precisar reportar o que foi perdido já que você quer uma restituição só isso o roubo pode até ter sido gravado em vídeo mas mesmo que não os detetives da agência de proteção fazem todo o trabalho você se afasta e vai fazer o que quiser e deixa eles fazerem o trabalho deles isso é tudo talvez você nem receba a notícia que o latrão foi capturado julgado e forçado a pagar a restituição se a empresa precisar de mais depoimentos seus ela vai pedir para você comparecer na arbitragem e se eles errarem eles vão pagar pelo erro se eles precisarem de você constantemente eles vão pagar pelo seu tempo ou te deixarão ir e abandonar o caso caso você preze demais pelo seu tempo terceiramente em um estado tudo é monopolizado você sempre vai recorrer a um juiz que trabalha para o estado na agora competições e escolhas estão por toda parte existem diversas empresas de proteção e de seguro para escolher todas desejando fazer negócio com você elas podem escolher de um grande número de detetives experientes todos competindo para se mostrarem os melhores investigadores se o caso for para a arbitragem existirão diversos árbitros competindo pela posição esperando mostrar que são os mais justos e dignos de serem escolhidos como árbitros além do mais se o número de crimes cometidos na sua vizinhança subir é interesse da sua empresa de proteção e das empresas dos seus vizinhos contratar protetores ou guardas para patrulhar a área e a não ser que você ataque um vizinho os protetores dele nunca vão te ameaçar quarto em um estado tem chances da polícia te prender por ter cometido um crime que não tem vítima não existe crime sem vítima na agora quinto os direitos do criminoso nunca passarão por cima dos direitos da vítima você sob justiça agorista o árbitro julga baseado nas evidências se você irá receber ou não restituição de bens ou até mesmo partes do corpo se a tecnologia tornar isso possível juros por tempo perdido e os custos da agência de proteção incluindo os custos de detecção e apreensão no momento em que se passa a extrair do mais do ladrão do que o necessário você ou a sua empresa se tornam os agressores e a agência de proteção do ladrão poderá o defender todos os contratos de proteção e seguro em uma sociedade agorista vão estipular que você não pode ser protegido de processos de restauração depois que a empresa de proteção te defendeu até uma arbitragem justa esse ideal raramente respeitado pelo estado é chamado de devido processo legal a diferença entre a proteção agorista e estatal tem muito mais características porém essa lista te dá uma boa ideia não há nada que o estado possa te oferecer em proteção moral que o mercado não consiga e o livre mercado vai funcionar melhor e mais rápido do que o estado é verdade que ocasionalmente uma empresa do mercado possa ser indesejada mas você sempre terá a opção de trocar para um competidor melhor já sob um estado você sabe que seu serviço de proteção será sempre o mesmo horrível e sem alternativa o estado só oferece uma coisa que o livre mercado não pode e não vai oferecer que é a agressão se você quiser atacar seus vizinhos você vai precisar da polícia do estado para atacar eles pelos crimes de pertencerem ao grupo religioso errado ou por ter usado o tipo errado de intoxicantes ou até mesmo por fazerem sexo de um jeito que você não aprova e claro seus vizinhos vão precisar da polícia do estado para te atacarem por cometer delitos parecidos se você quiser atacar vizinhos mais distantes irá precisar do exército do estado ou talvez você queira viver em paz e segurança e fica satisfeito somente com a proteção e defesa algumas palavras sobre defesa nacional agorismo total obviamente não precisa de defesa nacional não existe nações para defender e nem nações para atacar proteção local contra crimes ocasionais é o suficiente de vez em quando criminosos podem se juntar para oprimir uma única agência de defesa tudo o que é necessário é que a agência de defesa oprimida contrate outra agência de defesa para ajudar similarmente se uma empresa de proteção se corrompe algumas das centenas de outras empresas seriam o suficiente para apreender os agentes corruptos mas na verdade as forças do mercado iriam sugar o poder dessa empresa muito antes de chegar nisso agências de detetives e investigadores iriam terminar seus contratos com essa empresa árbitros iriam constantemente ser contra a empresa e seus movimentos agressivos agentes trabalhando com a empresa iriam se demitir e ir para outra secretários e ajudantes iriam preferir sair da empresa do que serem associados com ações tão não agoristas até mesmo restaurantes e supermercados iriam se recusar a vender para os agentes corruptos ou iriam aumentar o preço para mostrar a perda adicional de valor subjetivo ao lidar com tais lixos coercitivos talvez a empresa virando estado pague preços maiores para manter os empregados e suprimentos ou substituir eles mas de onde eles tirariam o dinheiro eles perderiam consumidores no momento em que eles começassem a agir como um estado eles tem a mesma chance de colapsar se eles tentassem viver através do roubo cobrança de impostos já que eles seriam obrigados a força de outras empresas para parar e desistir das agressões contra os clientes da outra empresa pessoas criadas e educadas para amar uma sociedade egoísta não seriam enganadas a pagar impostos e se elas forem nós vamos descer na estrada de corrupção e opressão até o nível de estatismo que nós desfrutamos hoje em dia ainda é necessário falar sobre a preocupação que a maioria das pessoas tem quando elas ouvem falar em algum tipo de anarquia como o não estado se protege dos estados que ainda existem primeiramente o contexto não deve ser esquecido o governo não deixará de existir até que ele seja rejeitado pela grande maioria das pessoas sob sua autoridade é bem improvável que as pessoas em outros estados ao redor do mundo não sejam afetados caso a América do Norte decida abolir seu estado através desta invasão libertária uma internacional libertária formada em 1980 teve sua primeira convenção em Zurich em agosto de 1982 e até hoje continua como a International Society for Individual Liberty S.E.L. muitos membros desse grupo poderiam agir como quinto colunistas para impedir que seus países ataquem as anarquias obviamente pacíficas segundamente mesmo que não desconsideramos agressões nuas é necessário lembrar que guerras são causadas por ambos os lados tem um campo inteiro da teoria libertária que nós pulamos em fazer nessa apresentação na verdade mais de uma que se chama história revisionista que arranca a máscara da propaganda de guerra do governo e revela a caveira brilhante por debaixo os Estados Unidos por exemplo não estiveram envolvidos em uma única guerra desde a primeira revolução que não poderia ter sido evitada também não esteve em nenhuma que teria custado a liberdade dos cidadãos americanos se tivesse sido evitada liberdade que eles já estavam perdendo para o próprio governo diversos livros já foram escritos sobre cada uma dessas guerras sob perspectivas do establishment e dos revisionistas mas deixa eu listar aqui as conclusões simples e você pode pesquisar se eu estou certo ou não guerra de 1812 war hawks dos Estados Unidos procuraram uma ocupação de terras no Canadá pretexto a listamento obrigatório de marinheiros americanos para navios que lideravam o bloqueio britânico de Napoleão de fato é verdade porém é trivial em comparação com a guerra e seu custo em vidas e liberdade guerra do México os interesses do sul dos Estados Unidos buscaram a apropriação de terras do Texas e outros territórios mexicanos para formar mais estados e outros territórios mexicanos para formar mais estados escravistas para equilibrar os novos estados livres no norte pretexto o México atacou a República do Texas e portanto o solo dos Estados Unidos entre parentes provavelmente não e o Texas ainda não era solo dos Estados Unidos fecha parentes a guerra entre os estados o norte desejou escravizar o sul o sul justificadamente queria estar livre do norte pretexto a abolição da escravidão do sul o norte manteve a escravidão no território do norte também abolicionistas apoiaram tanto a secessão do sul quanto a abolição da escravidão como a mesma questão da liberdade guerra hispano-americana os interesses americanos agarraram colônias espanholas Cuba Filipinas para exploração e transformar o estado dos Estados Unidos em um império do velho mundo pretexto o couraçado americano de Miami foi atacado em um porto cubano apesar de inocente a Espanha se desculpou de qualquer maneira e se inclinou para trás para evitar a guerra primeira guerra mundial os interesses dos Estados Unidos especialmente dos bancos apostaram na Grã-Bretanha e mudaram-se para os Estados Unidos para poupar seus investimentos quando os russos saíram na frente da Alemanha pretexto os submarinos alemãos atacaram um navio britânico que transportava americanos declaração de zonas de guerra submarina e restritas pela Alemanha entre parentes trivial em relação à guerra e os navios dos Estados Unidos deveriam ter arriscado correr grande risco por altos lucros ao penetrar os bloqueios a Grã-Bretanha estava bloqueando a Alemanha e outros interesses queriam repetir guerra de 1812 e atacar a Grã-Bretanha fecha parentes segunda guerra mundial Europa de 1939 a Grã-Bretanha deu à Polônia um tratado de cheque em branco onde eles detinham 99% do território de Dasing o último ajuste do tratado de Versalhes que encerrava a Primeira Guerra Mundial que penalizou a Alemanha além disso a Grã-Bretanha e a França recusaram a aliança com a Rússia contra a ameaça fascista embora a Rússia bolchevique estivesse seriamente ameaçada pela agressão nazista ao contrário da Polônia Sendanzik para não mencionar a longínqua Grã-Bretanha e assim empurrou a União Soviética para o lado alemão com medo a Polônia estava em desvantagem numérica e ainda se recusava a devolver Danzig à Alemanha pretexto a Alemanha invadiu a Polônia sem provocação absurdo propaganda de guerra aliada a Polônia ficou tão surpresa que eles já estavam totalmente mobilizados em pé na fronteira em setembro de 1939 Segunda Guerra Mundial Pacífico 1941 a administração do New Deal dos Estados Unidos buscou entrada no teatro europeu acima e exigiu um ataque já que 80% dos americanos se opunham a socorrer a Grã-Bretanha novamente japoneses foram estrangulados pelo bloqueio britânico auxiliado por navios norte-americanos neutros fundos japoneses nos Estados Unidos foram apreendidos pelo governo dos Estados Unidos e emissários japoneses pela paz foram insultados e desprezados pretexto o Japão atacou a instalação naval de Pearl Harbor pouco se sabe se qualquer cidadão inocente se machucou o Japão sabia que seria arrastado para a guerra e perderia primeiro atacou o inevitável o código japonês buchido código de honra de um samurai foi ofendido deliberada e provocativamente por estatistas dos Estados Unidos guerra da Coreia divisão artificial da Coreia segunda guerra mundial entre um ditador comunista do norte e um sulista pró-Estados Unidos ditadura do estado Estados Unidos entraram para sustentar colônias a França e o Japão estavam abandonando o sudeste da Ásia por vários motivos de interesse corporativo e de escontenção soviética pretexto a agressão comunista que envolveu a China e a Rússia a China atacou os Estados Unidos depois que as tropas americanas ameaçaram cruzar o rio Yalu na China a Rússia recuou e vendeu armas como os Estados Unidos haviam feito antes de desembarcar tropas guerra do Vietnã os Estados Unidos tentaram impedir que a antiga Indochina francesa passasse para o bloco oriental veja a guerra da Coreia isso foi uma continuação de 1954 como ficou óbvio logo depois quando a China mudou para o lado dos Estados Unidos os países comunistas não eram necessariamente ameaças aos Estados Unidos pretexto defesa do sul vietnamita que queria um estilo ocidental democracia da forma comunista de estatistas os sul vietnamitas foram divididos e nunca houve nada tão livre quanto a democracia sobre os vários generais e a ditadura de Dien El Salvador algumas indústrias e bancos dos Estados Unidos tem investimentos pesados nos países da América Latina e temem sua expropriação por governos comunistas ou marxistas pretexto os salvadoreños queriam democracia não comunismo os salvadoreños votaram nas eleições monitoradas pelos Estados Unidos e conseguiram um genuíno governo fascista partido arena de Roberto Dalbuisson e houve um massivo assassinato de democratas muito menor que de comunistas por esquadrões da morte da arena os Estados Unidos então rejeitaram os resultados de uma eleição que eles mesmos exigiram em primeiro lugar a primeira guerra do Iraque os Estados Unidos tentaram preservar seus interesses no campo do petróleo da Arábia Saudita temendo que se o Kuwait caísse e o ex-aliado dos Estados Unidos Saddam Hussein se enriquecesse com os lucros do petróleo a Arábia Saudita poderia ser a próxima pretexto o Iraque invadiu Kuwait separado do Iraque pelos britânicos em 1932 para recuperar seu porto e tomar campos de petróleo com base na teoria de que eles estavam usando uma broca para beber milkshake dos campos de Al-Humalia do Iraque guerra afegã Estados Unidos e Reino Unido tentaram capturar o Afeganistão para proteger um gasoduto proposto do Turcomenistão ao Paquistão e Índia passando pela província de Kadahar isso em um esforço para neutralizar o comércio de energia russo-iraniano na região pretexto o Talibã deu ajuda e conforto ao coordenador de ataque do 11 de setembro Usama Bin Laden oprimia mulheres e serviu como refúgio de treinamento para terroristas islâmicos fundamentalistas Segunda Guerra do Iraque os Estados Unidos continuaram a perceber o Iraque como ameaça aos interesses petrolíferos no Oriente Médio especialmente após a retirada da terra queimada do Iraque dos campos de petróleo de Kuwait em 1991 além disso os rancores pessoais podem ter desempenhado um papel já que o pai do presidente em exercício fora alvo de assassinato por Hussein pretexto o repetido desdém de Saddam Hussein em várias resoluções da ONU e rumores de que o Iraque ainda buscava alcançar armas de destruição em massa por sinal essas explicações rápidas não tem a intenção de te convencer que os Estados Unidos estavam errados e o outro lado estava certo o ponto de vista agorista é que ambos estavam errados alguns deles ou ambos poderiam ter evitado qualquer uma das guerras acima e antes que nos esqueçamos tem uma terceira forma óbvia de como os não-Estados se protegeriam dos Estados as empresas de proteção formam um sindicato maior do que no caso que mencionamos acima de uma empresa de proteção se tornar renegada se todas as agências de proteção estivessem sendo ameaçadas com invasão elas iriam juntar todos os seus recursos e melhor tecnologia julgando pela performance anterior do livre-mercado para defender o território agorista quartamente as pessoas se uniriam para formar milícias ou exércitos guerreiros para defender sua sociedade agorista incrivelmente livre existiu uma situação parecida quando o exército anarquista sob comando de Néstor Machino não teve problemas em juntar uma milícia para proteger os camponeses dos vermelhos e dos brancos durante a revolução russa quintamente a maioria das guerras tiveram um componente econômico forte muitas vezes o acesso a bens ou recursos naturais foram barrados por políticas protecionistas dos estados a anarquia iria ter troca livre completa com acesso completo qualquer um querendo alguma coisa produzida na anarquia da América do Norte facilmente poderia comprá-la sem impostos e sem tarifas e mais barato do que em qualquer outro lugar perceba como a China comunista gigante fez o impossível para não conquistar Hong Kong mesmo que o Reino Unido estivesse pronto para jogar Hong Kong para eles a qualquer momento que eles pedissem até hoje Hong Kong não viu tanques chineses andando pela rua para destruir os capitalistas na verdade muito da China se tornou um espelho de Hong Kong com os líderes do partido do exército popular de liberação se enriquecendo com as atividades do mercado branco cinza e negro também perceba os pequenos portos livres e cidades como Mônaco Andorra Leichstein Singapura e São Marino por último os estados vão lutar contra eles mesmos já que a anarquia não ameaça nenhum estado diretamente segundo ponto apesar que em longo termo ameaça com um exemplo brilhante de condições melhores mas outros estados com exércitos gigantes ameaçam o tempo todo que outro estado iria querer os recursos fáceis de acessar da anarquia quinto ponto fossem cortados por outro estado isso poderia levar a guerra porém entre os estados enquanto a anarquia livremente vende para todos os lados sem favorecer ou penalizar críticos da anarquia de mercado tem outras dúvidas por exemplo eles podem argumentar que existem poucos estados o que acontece se os estados se juntarem e ao mesmo tempo que existe estados demais como uma anarquia pode sobreviver em meio a tantos estados como no caso de exemplos históricos com a França revolucionária e a Rússia revolucionária onde os estados em volta se juntaram para destruir um novo tipo de estado se o país for grande o suficiente vai sobreviver a uma interferência externa mesmo no meio de uma guerra civil sem falar em uma paz agorista táticas adicionais para defesa e razões para não agressão serão deixadas como um exercício mental para o leitor o caminho agorista sair daqui estatismo para lá agorismo é a segunda e talvez a característica definitiva do agorismo diferente do libertarianismo o agorismo oferece tanto o objetivo quanto o caminho como um pacote internamente consistente a resposta curta é dada no axioma 4 uma resposta mais longa é aplicando a contra-economia em todas as suas ações e se conectar preferencialmente com outros que fazem o mesmo para criar uma ágora ainda maior falar sobre como isso funciona e duas coisas para as quais você precisa ficar atento é o jeito perfeito de acabar esse livro capítulo 8 agorismo aplicado neste último ponto gostaríamos de unir tudo o que aprendemos assim podemos ver claramente o caminho a ser tomado com o objetivo de acabar com uma nova habilidade compreender como cada um de nós pode trilhar este caminho para nosso próprio proveito então vamos começar visualizando esse caminho o caminho para a ágora uma vez que temos uma imagem de uma sociedade agorista e uma imagem muito boa de uma sociedade estatista vamos conectá-los lentamente levando um ao outro como normalmente é mais difícil ver como o real aqui e agora se torna possível vamos rodar o filme de trás para trás vamos começar com uma sociedade agorista e correr de volta no tempo para o que temos agora uma sociedade estatista o estado existe por conta de um místico que lhe confere coação da vítima assim cada um de nós devemos parar de coagir o estado para que a ágora seja destruída muito bem percorrendo o filme deste período intermediário para trás isso pode parecer que alguma peste mental está infeccionando os agoristas para persuadi-los um por um a abandonar sua liberdade e submeter-se ao controle de algum governo embrionário uma gangue criminosa com uma boa linha de promessas políticas a princípio o estado seria capaz de taxar e mobilizar apenas seus seguidores seria uma organização voluntária sadomasoquista com certeza mas ainda tolerada pelos agoristas não afetados toda vez que o estado tentasse atacar os agoristas ele seria levado a arbitragem e a restituição forçada ainda assim contra toda a razão a infecção cresce e o estado é agora poderoso demais para que a restituição seja aplicada alguns privilegiados ainda serão capazes de viver com sucesso livres da pilhagem e serão protegidos pelos súditos insensatos do novo estado que logo sacrificará suas próprias propriedades e até mesmo suas vidas para que alguns possam viver à custa de outros lembre-se isso é o oposto de como as pessoas pensam de forma sã pois estamos deliberadamente indo para trás deve ser um conforto saber que esse caminho é altamente improvável em uma direção para frente o estado agora tem sua elite de poder classe dominante conspiração ou qualquer termo que você mais goste eles podem distribuir parte dessa riqueza não adquirida para subornar os agoristas que tem pouca convicção e uma vontade fraca para que se juntem às massas infectadas agora o estado atingiu um nível que permite não apenas afastar as empresas de proteção mas realmente atacá-las neste ponto as empresas tornam-se clandestinas ou contra-econômicas ainda cumprindo contratos entre os demais agoristas e aqueles que não estão sendo muito bem defendidos pelo ineficiente aparato estatal assim como aqueles que não são a favor dos estatistas da elite de alto nível caso contrário as pessoas procuram tanto quanto possível as aplicações estatistas e desenvolvem técnicas evasivas para impedir que a sua fabricação comércio e serviços sejam detectados e capturados eles desenvolvem técnicas contra-econômicas e eles continuam indo finalmente o estado obriga seus novos cidadãos a desistir de seu ouro por papéis inúteis e então o estado se divide em vários estados e monopoliza os cidadãos para conseguir ver qual classe governante obterá a maior parte da pilhagem de impostos soa maluquice imaginar alguém permitindo isso é verdade mas infelizmente essa imagem mais louca de tudo descreve nada menos do que a realidade em que vivemos agora o caminho daqui para a agora se torna cegamente óbvio à medida que mais pessoas rejeitam as mistificações do estado nacionalismo pseudo-economia falsas ameaças e promessas políticas a contra-economia cresce tanto vertical como horizontalmente horizontalmente envolve mais e mais pessoas que ativam cada vez mais suas atividades em direção à contra-economia verticalmente significa que novas estruturas negócios e serviços crescem especificamente para servir à contra-economia conexões de comunidades seguras árbitros seguro para atividades especificamente ilegais formas iniciais de tecnologia de proteção e até mesmo guardas e protetores eventualmente o subterrâneo invade o subsolo onde a maioria das pessoas são agoristas poucos são estatistas e a fiscalização do estado mais próxima não pode efetivamente esmagá-los esses adensamente agoristas são altamente vulneráveis quando expostos pela primeira vez mas provavelmente evaporam nas massas anônimas quando seriamente ameaçados finalmente um desses adensamentos cresce o suficiente para defender-se contra o estado mais próximo veja o capítulo 7 sobre as várias maneiras pelas quais ele pode se defender outros outros se juntam a isso e aqueles agoristas que ficam em casa sob o governo dos Estados Unidos tornam-se portos comerciais cada vez mais ricos com o primeiro adensamento agorista o rápido colapso da capacidade de tributação do estado neste momento o levará a depender ainda mais da inflação para se sustentar os contra-economistas abandonam o dinheiro fiduciário cada vez mais rápido e usam ouro e recibos de depósito de ouro de agoristas confiáveis a inflação descontrolada se aproxima do que Ludwig von Mises chamou de o boom do crack o papel moeda é completamente abandonado como em 1923 com o marco alamão em 1781 nos Estados Unidos continental no ponto crítico quando as empresas de proteção podem proteger qualquer um que clame por uma defesa e esteja disposta a pagar por ela o Estado perde o monopólio da coerção legitimada uma vez que a elite do poder percebe que chegou a esse ponto eles jogaram toda a força restante na ágora as companhias de proteção defenderão os agoristas os contribuintes irão fugir do Estado para o livre mercado os militares desertarão quando o Estado ficar sem pagamento e suprimentos para eles e o Estado entrará em colapso vendo tudo isso ainda temos uma grande questão sem resposta por que isso ainda não aconteceu a falsa dicotomia dividir e conquistar tem sido um lema e tática estatista desde Júlio César a divisão do libertarianismo e da contra-economia tem muitas causas mas várias podem ser atribuídas ao encorajamento estatista da ilógica da irracionalidade e do puro misticismo em nenhum lugar isso é mais evidente do que no próprio campo de pensamento que nos confronta filosofia moral e economia vale a pena aqui lembrar que o primeiro economista Adam Smith foi professor de filosofia moral moralmente o Estado separa o moral do prático várias correntes de pensamento religiosas altruísmo kantiano até a adoração explícita de Hegel ao Estado disseram as pessoas que se tentassem viver moralmente sempre fracassariam então o povo devia deixar o Estado com as bênçãos da ideologia da igreja estabelecida de estatista puni-los economicamente os economistas da corte distorceram e mudaram as leis da economia para se adequar ao grupo dominante mercantilismo nacionalismo econômico fabianismo fascismo keynesianismo monetarismo socialismo democracia social progressismo new deal acordo justo negócio quadrado nova fronteira sociedade justa grande sociedade comunismo de guerra são fraudes políticas e absurdos econômicos na maioria dos casos os sacerdotes intelectuais e governantes sabiam o que estavam fazendo e continuaram fazendo isso até que o óleo de cobra não fosse mais vendido então eles simplesmente deram um novo rótulo à mesma bebida nociva a maioria das pessoas é economicamente ignorante e permanece assustada com o assunto a maioria das pessoas acha que a moralidade é impossível irrelevante ou algo sobre o qual não se pode fazer nada mas se acabará por alcançá-los seja enquanto estiverem vivos ou após a morte como muitos sábios repetiram a verdade o libertará mesmo nos casos em que a verdade era vagamente vista como através de um vidro sombrio os efeitos libertadores foram visíveis as seitas religiosas rebeldes frequentemente se transformaram em cultos autoritários mas algumas alcançaram incríveis liberdades como os batistas de Rodeislande os quakers da Pensilvânia e os deístas americanos que avançaram a ideologia revolucionária americana Adam Smith e seus seguidores imediatos na Europa criaram um impacto tão grande nas políticas comerciais do início do século XIX que uma onda de prosperidade econômica varreu o mundo com apenas uma redução das barreiras comerciais à liberdade depois veio a primeira guerra mundial e o auge do socialismo justificado em grande parte pelo fracasso entre aspas do livre mercado com o colapso do socialismo e seus vários descendentes como o comunismo soviético e o liberalismo americano abriu-se um vácuo para uma ideologia que inspira e guia as pessoas que pensam embora os estados do mundo prestem homenagem a várias ideias socialistas eles sabem ou seus círculos superiores sabem que os ideais socialistas estão perdendo sua capacidade de iludir talvez algo chamado libertarianismo tendo desistido de seus laços remanescentes com a liberdade enquanto prometendo fornecê-lo através do estatismo seja a próxima garrafa de óleo de cobra que os homens de confiança do estado oferecerão para manter nossas aprovações o pensamento estatista o estado tem armas e homens para usá-las como vimos ele não é capaz de coagir uma maioria rebelde como também não consegue impedir uma minoria empreendedora de profissionais do mercado negro e outros contra-economistas o estado deve ser derrotado na mente de cada pessoa uma vez que você pessoalmente rejeite o domínio sobre você você é tão livre quanto sua inteligência sua vontade de assumir riscos e a ajuda de seus aliados podem mantê-lo novos convertidos ao cristianismo descrevem um processo semelhante que eles chamam de renascimento mesmo na Rússia ou na China mais escuras os empreendedores prosperam e por um preço alto compram seu bem-estar e liberdade adicional é claro que qualquer interpretação norte-americana australiana ou europeia deve ter um tempo relativamente mais fácil e uma recompensa maior o que pode ser necessário além de espalhar a palavra e vivê-la é uma forma de agorismo psicológico talvez possamos usar os exemplos de terapia para maus tratos na infância ou grupos de conscientização para feministas gays e outros grupos obviamente oprimidos todos podemos nos reunir em pequenos grupos de amigos e aliados de confiança para extirpar as contradições do nosso inconsciente podemos expulsar o estado de nossas cabeças sozinhos ou junto ou nos dois sentidos toda lei que você obedece deve ser reexaminada com o pensamento como ela protege a vida e a propriedade se como quase todas as leis do nosso sistema ele realmente restringe o mercado ou rouba diretamente ele não deve ser obedecida salvo quando a força é relatada nas proximidades e ameaça você diretamente uma vez que você tenha organizado sua vida com sucesso para viver na anarquia do livre mercado na medida em que você pode aceitar os riscos quanto maiores os riscos maior a recompensa incluindo a liberdade você pode e irá naturalmente adicionar isso às suas classificações os riscos são reduzidos por comerciantes confiáveis trabalhando juntos logo todos saberão que os agoristas são os mais confiáveis de todos vem a inflação e as depressões descontroladas os desempregados e falidos na economia do estado verão empregos ilimitados e oportunidades empresariais sem mencionar a riqueza preservada para o capital que a contra-economia oferece e se juntam para não morrer de fome lembre-se um agorista é aquele que vive contra-economicamente sem culpa por suas ações heróicas do dia a dia com a antiga moral libertária de nunca violar a vida ou propriedade de outrem não há cartão de membro para enganar você um agorista é aquele que vive no agorismo não aceite falsificações há agoristas tentando viver de acordo com isso há claramente mentirosos que alegam ser qualquer coisa como ioda disse de maneira tão sucinta é fazer ou não fazer não existe o tentar isso é agorismo pós fácil além do agorismo básico poucas palavras podem ser apropriadas aqui para aqueles que gostaram deste livro mas deseja avançar para as coisas profundas existem dois caminhos a seguir horizontalmente pode mergulhar em economia contra economia história revisionista e outras áreas que não foram cobertas aqui como a filosofia libertária psicologia e literatura existem muitas fontes para aqueles que desejam checar algumas de nossas recomendações aqui ou se especializar em uma área de entusiasmo pessoal verticalmente há menos opções a serem seguidas pois poucas publicações emergiram até agora deste movimento recente esse autor publicou o novo manifesto libertário New Libertarian Manifesto para aqueles que desejam ir além de simples agoristas e virar ativistas agentes de proteção avançada defendendo a contra-economia através de relações públicas educação e outros meios websites como agorismo.info e agoriste.com surgiram criados por agoristas impacientes para transformar teoria em ação prática sobre o autor Samuel Edward Conkin III foi um teórico de movimento vanguardista e ativista ferrenho desde a separação histórica entre libertários e conservadores na Conferência dos Jovens Americanos pela Liberdade em Santa Luz em 1969 nas três décadas seguintes trabalhou como editor e publicitário da mais antiga editoria libertária começando como Leis Sphere então como New Libertarian Notas New Libertarian Wiki o semanal libertário mais antigo e New Libertarian ele escreveu o trabalho seminal de agorismo o novo manifesto libertário em 1980 ele cunhou os seguintes termos e conceitos muitos dos quais apareceram em todas as publicações libertárias contra economia agorismo minarquia gradualismo antiprincípios libertarianismo de esquerda anarco-sionismo brownie out mercado vermelho cot tops e mais ele influenciou os trabalhos de autores como J. Neil Schumann e Victor Coman ambos tiveram suas primeiras vendas profissionais de ficção nas páginas de suas publicações senhor Conkin trabalhou como diretor executivo do instituto agorista uma organização de divulgação que promulga os princípios do agorismo e da contra-economia ele foi convidado de honra em convenções de ficção científica e encontros libertários e também um experiente viajante do mundo sua incompleta obra-prima Conta-economia será publicada em um futuro próximo Samuel Eduard Conkin III morreu em 23 de fevereiro de 2004 fim da leitura espero que você tenha gostado se gostou deixa aquele like que isso ajuda bastante com o nosso algoritmo querido do youtube que não ajuda a nós compartilha e se possível se você quer me ajudar a fazer mais trabalhos aqui faça uma doação para o canal pode ser uma doação mensal no apoia-se ou por criptomoedas como ser agoristas e tem outros meios lá com picpay depósito bancário tudo lá embaixo no link eu listei tudo num link só então é isso tamo junto abraço tchau